Todo mundo caiu. Eu caí também. Ah, tá. O professor Italo comentou que tinha que falar com o pessoal, gente, para os alunos entrarem novamente. Eu acho que é porque ele acredita que deve ter sido a questão. Todo mundo caiu? Todo mundo caiu? Chegou um hacker aqui em casa e derrubou a reunião. Ele simplesmente disse assim, vou derrubar todo mundo. Falta em 30 minutos. E eu estou participando de duas reuniões. Ah, não. Eu já sei porquê. Ó, pessoal, nós já estamos ao vivo para o YouTube também, viu? Ah, que legal. Olá, será que temos audiência no YouTube também? Nós já estamos ao vivo para o YouTube também. Então, só para explicar a vocês o que aconteceu, a gente precisou reiniciar a reunião porque é essa reunião que estava aqui que eu consigo mandar para o YouTube. Como eu tinha entrado pelo link, eu não conseguia mandar aquela que eu era só um convidado. Eu precisaria entrar como quem criou a reunião para poder dar certo. Tudo bem? Cíntia, está contigo. E eu vou só fechar, só escutar agora, fechar meu microfone. Está certo. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural do semestre letivo 2020.2. Estamos todos muito felizes de estarmos aí retornos retornando. Certeza absoluta que todos estavam aí com saudades das aulas. Ainda que no sistema remoto, a gente sabe que tem ainda problemas de conexão e plataformas, etc. Mas a gente está tentando cada vez mais melhorar. Estamos aprendendo muito durante esse período. Então, espero que vocês estejam muito bem, todos que estão aqui conosco hoje, especialmente aos nossos alunos da Faculdade de Direito e os que também estão matriculados nas disciplinas da prática jurídica. Como a gente está fazendo um evento teste este semestre, na verdade, agora, nesse início, a gente está fazendo essa adaptação de, além de estarmos aqui no Zoom, também estamos aí transmitindo ao YouTube, pelo canal da Faculdade de Direito no YouTube. Então, eu vou fazer o papel de uma blogueira, de certa forma, pedir já que vocês se inscrevam no canal e vocês, como é que se diz, acionem o sininho, não é assim que o pessoal diz? Porque, provavelmente, nós vamos começar a utilizar bastante o canal da FAD. Então, esse é um momento teste, embora nós tenhamos um público-alvo destinado, que é justamente os nossos alunos da prática jurídica, é importante a gente já começar a pensar nisso. Como eu estava conversando com o pessoal aqui anteriormente, o Google Meet agora tem uma certa restrição a diminuir o número de acessos, só com portas, tem pessoas. Então, nos próximos eventos, certamente, vai ser de grande ajuda esse espelhamento para o YouTube. Inclusive, eu já aproveito, além dessa aula inaugural que nós estamos tendo agora, nós também estamos planejando uma aula magna para o dia 18 de fevereiro. Então, a equipe do NPJ está aí organizando sobre a temática de Visual Law. Então, tudo indica que teremos aí um convidado muito especial, o juiz Marco Bruno. Marco, desculpa se eu falei, acho que é isso, Marco Bruno Miranda, e ele vai aí nos ajudar nessa temática também tão atual, o que também corrobora muito com o que nós vamos conversar hoje. A gente tem esse primeiro momento informativo, então, já estou explicando na nossa aula inaugural de hoje, a gente tem esse primeiro momento informativo, de boas-vindas, de acolhida. Na sequência, eu passo a palavra, inclusive, ao nosso diretor da faculdade, a nossa coordenadora chefe de departamento, e, além disso, teremos aí esse momento de formação que a gente diz, vamos ter um momento de discussão, inclusive, a gente convida a todos e todas a participarem da discussão para falar sobre as novas, para essas transformações digitais aí, e o que elas afetam as nossas práticas jurídicas, não só a nossa, mas a prática jurídica de uma forma geral, tá certo? Então, eu desejo, assim, que nós tenhamos um ótimo encontro para hoje, agradeço imensamente a presença de todos vocês que estão aqui presentes, tá certo? Tanto aqui pelo Zoom, quanto pelo canal do YouTube, e aí eu gostaria de convidar, né, o professor Lauro e a professora Inês, para darem as boas-vindas a vocês também. Então, professor Lauro, o senhor está com a palavra, por favor, pois não. Boa tarde a todos, a todos, estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, muito obrigado pelo espaço, parabenizar o núcleo de práticas jurídicas, toda a equipe, sobre a liderança da professora Cíntia, saudar a todos os colegas docentes, aos estudantes, técnicos administrativos, desejar um bom retorno ao semestre letivo, e que a gente consiga em 2020.2, obter o mesmo êxito que a gente conseguiu no semestre passado. Então, em curtíssimas palavras aí, se desejar sucesso ao semestre, desejar as boas-vindas a quem está chegando na prática de Mídica 1, que está estreando, e sucesso também no evento de hoje. Era isso que eu queria dizer nesse momento. Muito obrigado, professor Cíntia. Boa tarde. Obrigada, professor Lauro. Passo a palavra agora à nossa professora Inês, chefe de departamento. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Me ouvem bem, professora Cíntia. Então, boa tarde, novamente, a todos os alunos, professores, técnicos administrativos que fazem a prática jurídica. As minhas palavras também serão bastante breves. no sentido de dar boas-vindas a todos vocês, nesse novo semestre, que a gente tenha um semestre bastante proveitoso, mesmo com todas as limitações que nos impõe esse ensino remoto, mas também a gente tem que lembrar das novas oportunidades que se abriram, sobretudo no que diz respeito às atividades da prática jurídica, que a partir dessa nova realidade que nós tivemos que planejar para dar oportunidade às atividades, tivemos essas oportunidades, como é o caso, por exemplo, da maior realização de atividades específicas das disciplinas de prática dois, três e quatro, com a suspensão dos atendimentos que prioritariamente são na área do direito de família. Então, essa foi uma experiência bastante positiva, relembrada por nossos alunos e nossos professores na avaliação do semestre passado. Então, a gente tem que tirar boas experiências de tudo, né? Eu costumo dizer isso e, nesse caso, do ensino remoto, a gente pode potencializar algumas atividades, alguns treinamentos que foram feitos na professora ensina, como, por exemplo, oficina sobre o PJE, participação em diversas audiências, nos órgãos judiciários de forma remota também, alunos e professores participando. Então, a gente espera que em 2020.2, na prática jurídica, de fato, a gente consiga continuar desenvolvendo essas atividades pedagógicas e potencializá-las para que a gente, enfim, tenha um semestre bastante proveitoso por parte dos alunos, dos professores técnicos que fazem a nossa prática jurídica. Então, assim, eu queria agradecer pela oportunidade em participar hoje desse encontro e parabenizar toda a equipe da prática, em nome da professora Cíntia, pela realização desse evento. Sejam todos muito bem-vindos a 2020.2. Obrigada. Muito obrigada, professora Inessa, professora Laura, professor Laura também. Professora Inessa, inclusive, já ressaltou aí essa, digamos assim, nós estamos já colhendo bons frutos dessa nova modalidade que é o ensino remoto, justamente aí, devido aos alunos estarem, inclusive, enfim, acreditando que estão agora mais engajados nas próprias disciplinas, com uma dedicação exclusiva, digamos assim, embora o nosso atendimento seja crucial, mas eu também tenho um momento que eu vou apresentar para vocês como é que vai ser o nosso direcionamento esse semestre, tá certo? As orientações acadêmicas, mas antes, existe um momento muito importante, né, que vai ser aí a apresentação do nosso secretário, o Danilo, ele vai fazer uma apresentação de como é o funcionamento da nossa prática jurídica, digamos assim, inclusive no modelo presencial, porque embora nós tenhamos aí essa pausa, digamos assim, no atendimento presencial, né, devido à pandemia, é muito importante que a gente não esqueça que nós vamos retornar, certo? E quando a gente retorna, com certeza absoluta, nós vamos precisar aí de muitas informações que o Danilo vai nos passar, inclusive sobre a apresentação da equipe, então é um momento também muito importante, e aí na sequência eu falo sobre o nosso planejamento, e posteriormente a gente vai para a nossa discussão, que vai ser conduzida pelo professor Ítalo, como eu disse, com a participação de todos vocês. Danilo, eu queria saber se você já está a posto, se está tudo certo, inclusive o Danilo tem uma apresentação, Ítalo, talvez você tenha que autorizar o compartilhamento pelo Zoom? Eu acho que não, mas eu acho que eu não preciso autorizar não, mas se ele quiser mandar para mim, eu posso fazer a apresentação aqui e fico passando para ele. Pode ser, mas eu acho que acho que ele consegue apresentar. Danilo, você nos ouve bem? Boa tarde, estou ouvindo, estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu vou tentar aqui compartilhar, qualquer coisa eu mando para para você atende aqui, qualquer coisa eu mando para o professor Ítalo, certo? Deixa eu só tentar aqui, só um segundo. Só uma pergunta, vocês estão vendo o Danilo ou só ouvem? Eu não estou conseguindo identificar aqui a tela dele. É que eu ainda não abri a câmera. Ah, tudo bem, só para saber, eu tinha te visto agora há pouco. Eu não tenho muita familiaridade com o Zoom, só se alguém puder onde é que eu compartilho aqui, eu não estou vendo. Onde tem share screen, Danilo. ou compartilhar a tela. Mas eu acho que você precisa da autorização de Ítalo para poder conseguir compartilhar. É, está aparecendo aqui uma mensagem que eu estou participando, está desabilitado, acho que alguma coisa assim. Isso. Talvez o Ítalo recebeu alguma mensagem, Ítalo, de pedido ou não? Você tem que autorizar? Não, não recebi nada não, mas eu estou tentando olhar aqui se preciso. Ela é em configurações, Ítalo, aí você pode habilitar participantes para compartilhar a tela. Mas eu tenho que pegar a configuração dessa reunião. Isso. Ou então, Danilo lhe envia e você compartilha a tela. Pronto, resolvi. Deu certo? Deu certo. Ótimo. Só um segundinho. Foi só Rosângela Azul explicar como é que a gente resolveu. Verdade. Essa mulher. Que mulher? Apareceu? Apareceu sim, Danilo. Só um segundo. Eu vou... Ativar aqui minha câmera. Pronto, estou aparecendo também? Acho que deu certo agora. Tá sim, Danilo. Tudo certo. Pronto, pessoal. Boa tarde. Desculpem aí o atraso é que eu estou em processo de mudança. Falei com a professora Cíntia. Tive que me adaptar aqui para poder fazer essa transmissão que ainda estava sem acesso à internet. Então, hoje, eu vou estar fazendo aqui uma apresentação para vocês. Uma apresentação com alguns informes, certo? de como a nossa prática jurídica, o nosso núcleo de prática jurídica funciona, quais são os membros da nossa equipe. Quando vocês estiverem retornando para os nossos trabalhos presencialmente, vocês já terem noção, entenderem como é que o núcleo de prática jurídica funciona. E aí, como a professora Cíntia já adiantou, eu me chamo Danilo Lindo, eu sou o secretário do núcleo de prática jurídica e estarei aqui rapidinho conversando com vocês alguns desses informes que consideramos extremamente importantes, certo? Então, oficialmente, estamos hoje recebendo vocês aí no nosso semestre 2020.2 e hoje estamos com a nossa aula inaugural e aqui estaremos tratando sobre alguns alguns informes considerados bastante relevantes, mesmo a gente estando aí trabalhando nesse formato remoto. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o papel do núcleo de prática jurídica nesse processo de formação de vocês. Então, o nosso núcleo de prática jurídica que é um espaço que ele vai integrar a faculdade de direito e aí, portanto, ele está em consonância com toda aquela formação humanística que vocês recebem durante todas aquelas disciplinas, tanto as disciplinas propedeuticas quanto as disciplinas mais específicas do direito, o núcleo de prática jurídica também está sedimentado, fundamentado nessa formação de bases humanísticas. Então, é nesse espaço do núcleo de prática jurídica onde vocês vão estar encontrando como finalidade acadêmica, a possibilidade de a gente estar aí propiciando para vocês esse aprendizado técnico-jurídico e aí vocês começam a ver as disciplinas de prática a partir do século período, onde a gente tem as disciplinas de prática 1, depois oitavo período, nono e décimo, onde sequencialmente a gente tem prática jurídica 2, prática jurídica 3 e prática jurídica 4. Quando a gente está lá trabalhando no presencial, a gente funciona, a gente faz o núcleo de prática jurídica funcionar a partir da prestação de um serviço de assistência sócio-jurídica, então a gente presta um serviço que a gente considera um serviço pluridisciplinar, tanto na perspectiva do direito, mas também na perspectiva do serviço social, da assistência social, e aí a gente presta essa assistência sócio-jurídica àquela comunidade considerada hipossuficiente na forma da lei, que é aquela comunidade que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos. E a partir dessa prestação desse serviço, a gente vai estar desenvolvendo esse papel extremamente importante na formação acadêmica, científica e profissional de vocês, discentes do curso de direito, que é aí a nossa mola propulsora do curso de direito de toda a universidade, são vocês o nosso principal público, são vocês os nossos discentes. E aí, como eu falei, sempre, numa perspectiva de formação humanística, então a formação de vocês é humanística, mas também o nosso atendimento aos nossos assistidos, ele também parte de um pressuposto bastante humanístico, de compreensão de que aquelas pessoas que chegam até a gente são pessoas que possuem ali uma série de direitos violados e que a gente precisa ter esse atendimento mais humanizado possível. E aí, qual é a abrangência populacional do núcleo de prática jurídica? Embora ele esteja fisicamente situado na cidade de Mossoró, a gente vai estar ali prestando essa assistência à comarca de Mossoró, tanto à comarca de Mossoró como essas comarcas que estão anexas, esses municípios, melhor dizendo, que estão anexos à comarca de Mossoró, como é o município de Serra do Mel e agora o município de Governador de Serrosado, depois da reforma que foi feita no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em que a comarca de Governador de Serrosado foi extinta e o município foi considerado um anexo da comarca de Mossoró. Então, a gente vai estar prestando esse atendimento, essa assistência àquela população que seja residente da cidade de Mossoró de Serra do Mel ou de Governador de Serrosado, com demandas ajuizadas na comarca de Mossoró. Como eu falei, existe um critério objetivo, que é este critério remuneratório, que é considerado, para ser o nosso assistido, vai ser considerado aquela população pobre na forma da lei ou hipossuficiente, que é aquela que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos, como eu já havia falado. Só que existem algumas demandas que a gente não tem como mensurar propriamente ou unicamente a questão da remuneração, da renda familiar. Mas algumas outras questões já devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, quando a gente tem um divórcio compartilha de bens, ou então quando a gente tem um inventário. Existem algumas situações em que a gente precisa levar em consideração outros aspectos, como a questão do limite patrimonial. Como assim, Danilo? vejam só, quando o assistido chega na prática, por exemplo, para fazer um inventário e embora ele seja uma pessoa que a sua remuneração ou a renda de sua família não excede a dois salários mínimos, mas se aquele patrimônio que for discutido no processo ele exceder ao valor de 30 mil reais, o valor de 30 mil reais que ele seria beneficiado com aquele processo, se exceder esse valor a gente não poderá estar atendendo no núcleo de prática jurídica. Então a gente estabelece como limite patrimonial o valor de 30 mil reais, certo? Que é o benefício que a pessoa pode estar adquirindo com aquela demanda judicial. E isso por quê? Porque no núcleo de prática jurídica, embora isso seja uma discussão bastante relevante no âmbito dos tribunais, nós não temos ônus sucumbenciais para a parte adversa, então a parte adversa ela não paga honorários de sucumbência ao núcleo de prática jurídica, embora hoje já pague a defensoria pública, mas o núcleo de prática jurídica ainda não há condenação em honorários sucumbenciais, e aí a questão da contratação por parte de um advogado quando o limite patrimonial ele é considerável, a parte ela vai ter condições de arcar, né? Então considerando esse limite patrimonial de 30 mil reais é outro critério objetivo que a gente vai estar aí utilizando na nossa filtragem desses assistidos que poderão estar fazendo uso dos nossos serviços. Nós temos uma equipe bastante qualificada, certo, pessoal? Até me valendo de uma modéstia porque eu faço parte da equipe, mas eu falo da equipe como um todo, por quê? Porque nós temos professores doutores ou doutorandos, temos professores bastante empenhados na questão da atualização jurídica, mas nós também temos um corpo técnico-administrativo bastante capacitado, temos advogados doutores já, temos técnicos administrativos mestrandos, a maioria dos nossos técnicos-administrativos é formado, é formada em direito, e quando não é formado em direito é formado em áreas correlatas, então hoje a nossa equipe ela conta com duas coordenações, que uma coordenação é o que a gente chama de coordenação acadêmica e administrativa, que é exercida pela professora Cíntia Freitas, e temos também uma coordenação jurídica, que aí quem fica à frente é a advogada Karine Beis. Temos o setor do serviço social, certo, que aí é exercido pela mestra Lúcia Helena Dantas, que é a nossa assistente social, hoje, inclusive, deixando aí registrado que Lúcia Helena ela exerce o seu expediente dividindo-se entre a nossa equipe e a equipe da Faculdade de Ciências da Saúde, que é a Faculdade de Medicina, e temos eu aí, Danilo Lima, como secretário do Núcleo de Tática Jurídica. Temos também como docentes a professora Ana Mônica Ferreira, a professora Cíntia Freitas, que além coordenadora é também professora, a professora Daniela Cabral, que aí a nossa integrante mais nova da casa, temos a professora Denise Vasconcelos, que já foi nossa coordenadora, então bastante conhecida também pelos alunos que já estão no âmbito da prática jurídica, o professor Ítalo Rebouças, que está com a gente desde o semestre passado, e a professora Rosângela Zuzza, que também está com a gente desde o semestre passado. técnicos administrativos, nós temos Aline Gomes, Jorge Fagner, Jadson Paiva, Lidiane Mendonça e Madalena Mello, são os nossos técnicos administrativos, demais técnicos administrativos, melhor dizendo, porque eu também sou técnico administrativo, exercendo a função de secretário. Aline, Jorge, Jadson, Lidiane e Madalena, eles ficam ali naquela parte da frente, do atendimento, cadastro, também na parte do cartório, onde a gente faz o arquivo das pastas dos nossos assistidos, então eles fazem esse trabalho. Também aquela triagem, como eu falei para vocês, considerando aqueles critérios que eu já apresentei, residência, onde é que a parte ela reside, a questão do critério da remuneração do limite patrimonial, e por aí vai. temos uma equipe de advogados, que é aquela equipe que faz o atendimento direto ao nosso assistido a respeito das suas demandas juridicamente consideradas, então são esses advogados que vão estar, portanto, realizando as audiências, e também são estes advogados que estão ali prestando um atendimento semanalmente, cada dia da semana um advogado fica responsável por esse atendimento presencial, quando a gente está trabalhando no formato presencial, obviamente, eles ficam recebendo esses assistidos, passando os esclarecimentos a respeito de como está o andamento do processo, de uma documentação que precisa ser trazida no andamento do processo, e por aí vai. Então, são eles, Antônio Bernardino, Antônio Dantas, Igor Bernardino, Karine Bentes e Luiz Carlos Batista. Contamos ainda com dois estagiários, certo? Que é a dissente do curso de História, Flávia Letícia, de França, e temos o dissente de Ciências da Computação, Lucas Gabriel Duarte. Esses estagiários, eles estão trabalhando com a gente porque a gente tem um projeto de informatizar e também de desenvolvimento de um aplicativo no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, então, a gente vai estar aí desenvolvendo um sistema para que a gente possa estar informatizando, digitalizando toda a documentação e também aprimorar a prestação desse serviço que a gente presta à nossa comunidade. Pessoal, como é que funciona o atendimento da nossa comunidade no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica quando a gente está lá trabalhando no presencial? Primeira coisa que a gente precisa compreender é que quando o cidadão ou a cidadã ele ou ela procura o Núcleo de Prática Jurídica a primeira coisa que é feita por um dos nossos técnicos administrativos é a triagem. Então, ele chega, eu não sei se todos sabem, mas a gente funciona ali no prédio do Antigo Fórum ali no centro da cidade em uma localização bastante privilegiada porque é o centro da cidade então a gente consegue dar um atendimento a toda a população vai gente lá da Zona Oeste Zona Leste Sul Norte todos vão conseguem chegar até ali o nosso espaço e a gente funciona lá no terceiro andar então quando esse cidadão ou essa cidadã chega até lá um dos nossos técnicos administrativos atende ali embaixo no térreo e já faz ali uma triagem rápida a respeito de qual é a demanda qual é a sua demanda qual é o seu problema e por que isso? Porque algumas demandas o Núcleo de Prática Jurídica não atende como demanda trabalhista como demanda às vezes demanda penal dependendo do caso a gente tem algumas algumas parcerias com o Ministério Público que são realizadas até pelos próprios professores e a gente consegue fazer alguns atendimentos diferenciados mas via de regra o nosso carro-chefe é o direito de família e algumas demandas ali do direito civil mas ali rapidamente é feita essa triagem em seguida esse essa pessoa que nos procurou ela sobe passa por um cadastro ali na nossa recepção é feito um cadastro onde são coletadas as informações nome completo endereço os dados da parte adversa então são coletadas essas informações em seguida algumas demandas elas passam antes de irem para vocês estagiários de centros do curso de direito passam ali pelo serviço social que aí eu vou falar mais à frente um pouco para vocês passa ali pelo serviço social em seguida a parte ela é encaminhada para o atendimento de vocês onde propriamente se inicia o atendimento jurídico vocês ali com acompanhamento do professor é feito esse atendimento jurídico alguém falou? Eu acho que alguém ativou o microfone sem querer Danilo Ah tá então ali passa para vocês enquanto alunos nesse atendimento jurídico e aí a gente vê a possibilidade de ser realizada uma conciliação de ser ajuizado a demanda e daí para frente o aluno com o professor resolve a melhor resolução para aquele caso para aquela demanda claro que depois disso depois de ajuizado o processo a gente tem o acompanhamento processual que é realizado pela equipe de advogados e que toda e qualquer demanda por exemplo uma emenda inicial uma contestação retorna para vocês enquanto alunos enquanto discentes enquanto estagiários por quê? Porque são vocês os protagonistas desse atendimento não somos nós nós estamos lá para dar o suporte e para dar o encaminhamento mas quem tem que conduzir a coisa quem tem que protagonizar esse atendimento são vocês enquanto alunos do curso de direito então o que a gente pede enquanto documentação padrão os documentos pessoais o comprovante de residência porque a parte ela deve residir ou em Mossoró ou em Serra do Mel ou em Governador de Serra Rosado a procuração que já é uma procuração padronizada onde estão habilitados todos os nossos advogados e vocês preenchem essa procuração o comprovante de residência ou uma declaração de hipossuficiência se a parte ela tiver um contra-cheque que não é cedo a dois mil reais não precisa preencher declaração de hipossuficiência mas a gente pega muitas pessoas por exemplo mulheres do lar diaristas elas não têm um comprovante de renda então a gente pede que seja preenchida essa declaração de hipossuficiência e obviamente que as demandas elas podem estar ali exigindo documentos específicos desses que eu não citei aqui por exemplo se você vai ajuizar uma interdição com um pedido de curatela eu preciso juntar os antecedentes criminais daquela pessoa um exemplo então as demandas elas variam aí eu posso estar pedindo documentos específicos obviamente que o professor vai estar orientando vocês a gente sempre pede que essas petições elas sejam padronizadas por uma padronizadas que eu falo não o o conteúdo da peça certo porque a gente não disponibiliza modelos de petição lá vocês devem estar criando as suas petições até porque é um exercício de ensino aprendizagem então se você pega um modelo pré-pronto isso dificulta seu processo de aprendizagem então a gente pede que vocês se sintam estimulados a estarem produzindo essas petições até porque cada caso é um caso e eu não posso tratar os casos como forma de bolo eu preciso me atentando às peculiaridades de cada caso mas essa formatação estética a gente pede para ter esse cuidado o cabeçalho o rodapé com a demonstração de que essa petição essa parte ela está sendo assistida pelo núcleo de prática jurídica a fonte Times New Roman tamanho 12 então nada de letras mirabolantes coisa muito não é o simples que é o essencial e bonito o alinhamento justificado sempre lembrar que toda e qualquer causa tem o seu valor então não esquecer do valor da causa porque é isso pessoal porque quando vocês elaboram a petição de vocês que chega lá para o jurídico para ser ajuizada a demanda protocolar ali aberto o protocolo no PJE se faltar valor da causa se faltar um documento a peça ela volta então vocês vão ter um outro trabalho com uma peça que vocês já deviam ter entregue a lei tudo bonitinho e a parte ela fica prejudicada porque ela vai esperar mais tempo para a demanda dela ser resolvida certo sempre atentar para que na qualificação das partes colocar o CEP porque o PJE ele exige o CEP para a gente estar identificando o endereçamento da parte e também o endereço de e-mail muitos de vocês vão perceber que as partes elas nem possuem e-mail não sabem nem o que é isso então o que a gente faz a gente informa na qualificação que a parte ela não possui endereço de e-mail porque é isso porque é uma exigência do CPC de 2015 certo passou a exigir na qualificação das partes o endereço de e-mail lembrando que quando eu estiver falando né porque que eu destaquei isso aqui do cumprimento de sentença quanto a questão de alimentos porque a gente tem uma demanda muito grande de ações de alimentos e também de excepção de alimentos então a jurisprudência ela mudou de 2019 para cá e a gente unificou os ritos o que é que acontece antigamente você tinha que fazer duas petições de execução de sentença uma para o rito de expropriação de bens e outra petição para o rito de prisão agora não agora você faz uma petição só se o o genitor a genitora o responsável pelo pagamento daquela pensão está em atraso por mais de três meses consecutivos ou atraso reiterado aqueles atrasos que eles deixam de pagar dois meses aí paga um mês para se livrar da prisão aí atrasa mais dois meses aí paga um mês se atentar também para isso porque também é possível pedir a prisão a partir dessas formas porque aí são formas que os demandados eles usam para burlar mesmo a justiça então perceber isso aí porque agora eu faço uma petição só detalhando os meus pedidos aquilo que é para a expropriação de bens que são aqueles meses mais pretéritos e aquilo que vai para o rito de prisão que são os meses mais contemporâneos os meses de atraso mais contemporâneos a gente precisa ter cuidado de sempre estar atualizando esses cálculos das pensões que estão em atraso e a gente recomenda o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por isso que aqui tem o endereço de e-mail aqui eu destaquei em vermelho onde é que vocês vão estar clicando então vocês entram lá no site do TJ do Distrito Federal depois vão lá em atualização monetária e em seguida vão em cálculo certo? então bem tranquilo os professores eles até sabem também como usar tiver qualquer dificuldade é só estar aí né questionando os professores ou também a gente né enquanto membros da equipe a gente também tem um pouco de familiaridade além disso existem alguns tópicos preambulares que a gente chama que a gente chama que deve sempre estar presente aí ou quase sempre estar presente nas nossas petições a questão da gratuidade de justiça nunca esquecer de pedir né a gratuidade de justiça a contagem dos prazos em dobro porque o CPC antes era apenas um entendimento jurisprudencial mas agora o CPC de 2015 nos deu enquanto núcleos de prática jurídica a prerrogativa de contar com os prazos processuais em dobro a questão da audiência de conciliação por que isso pessoal? porque a gente já faz uma audiência de conciliação no âmbito do núcleo de prática jurídica então o que é que acontece às vezes agendar uma audiência de conciliação no âmbito do tribunal de justiça é mais uma perda de tempo então às vezes você pedir a dispensa dessa audiência porque já foi tentada e ela foi infrutífera certo? Ou então dependendo do caso perceber que lá a parte não chegou a conciliação mas talvez lá no tribunal de justiça às vezes pode acontecer que uma ou outra tentativa seja possível conciliar como eu digo é preciso ter a sensibilidade de entender as necessidades e as realidades de cada caso mas sempre lembrar essa audiência de conciliação ela é realmente necessária ou não certo? e também a prioridade na tramitação quando a gente estiver falando com aqueles casos legais idosos a prioridade da prioridade que são aqueles idosos com acima de 85 anos a questão de menores em fratores menores em conflito com a lei e por aí vai certo? então perceber isso pessoas também com deficiência doença grave então está pedindo aí essa prioridade de tramitação quanto a acompanhamento processual ele é feito pelos advogados do núcleo de prática jurídica que eu já falei para vocês mas uma coisa que é interessante é vocês se atentarem que os professores e vocês alunos não têm acesso ao token certo? por quê? porque o token pessoal ele eles são vinculados ao CPF dos membros da nossa equipe jurídica então por exemplo Karine Bentes que é a coordenadora jurídica embora ela esteja lá como representante processual do núcleo de prática jurídica como procuradora do núcleo de prática jurídica ela tem o token vinculado ao CPF dela então ela não pode enquanto pessoa está disponibilizando o token toda e qualquer consulta vocês sempre terão lá ou a Karine ou eu ou um dos advogados presentes certo? para estar fazendo qualquer consulta e os professores também sabem disso né? então vocês também ficam cientes não é possível estar disponibilizando esses tokens o atendimento presencial só e somente só sob a supervisão do docente certo? não importa se você enquanto docente já estagia no escritório de advocacia se é estagiário do tribunal de justiça não importa certo? o atendimento presencial no núcleo de prática jurídica ele só pode ocorrer sob a supervisão do docente quando a gente estiver lá presente e acontecer que é raro que aconteça mas às vezes acontece de não ter nenhum assistido a gente já sabe né? a nossa equipe de docentes também já é instruída quanto a isso de estar trabalhando com vocês a aplicação de casos fictícios então hoje o que vocês já vem fazendo aí nesse modelo remoto também se repete no presencial quando a gente não tem nenhum assistido lá os professores trabalham com vocês a partir de casos fictícios outra coisa que eu quero até destacar é o seguinte quando vocês forem elaborar as petições de vocês já façam uso dessas recomendações porque quando a gente voltar para o presencial como até a professora Cintia destacou lembrar que nós vamos voltar se Deus quiser nós vamos voltar e aí vocês já vão estar habituados a estarem realizando as petições de acordo com essas padronizações que a gente está repassando como é que acontece o trâmite das pastas de cada assistido que vocês atendem o assistido ele é responsabilidade do dissente enquanto ele estiver no núcleo de prática jurídica enquanto ele estiver lá a gente pede o cuidado para que o dissente acompanhe aquele caso acontece muitas vezes do dissente ele conseguir resolver a demanda até o fim antes dele se formar muitas vezes acontece isso às vezes não é possível aí não sendo possível obviamente que outro dissente chegue e dá continuidade a esse atendimento mas enquanto vocês estiverem lá a responsabilidade por aquele assistido é de vocês que iniciou que iniciaram esse atendimento certo? então ter cuidado peguei a pasta lá no cartório porque tem um cartório lá onde a gente arquiva essa pasta peguei a pasta no cartório com um dos nossos servidores peguei vou ter cuidado com essa pasta quando terminar eu vou devolver porque é vedada a saída de qualquer documento do NPJ eu não posso levar documento para casa eu não posso levar pasta para casa certo? sempre que vocês forem agendar o retorno do assistido agendar para o dia em que vocês se encontrarão no âmbito do núcleo de prática jurídica certo? então se o meu dia de prática é dia de quarta à tarde eu vou marcar o retorno daquele assistido para a quarta tarde da semana seguinte tá certo? Danilo você falou que algumas demandas passam pelo serviço social quais são essas demandas? demandas que envolvam interesses de incapazes certo? e adolescentes demandas que envolvam idosos sejam idosos interditados ou não então a partir de 60 anos envolver o idoso eu passo pelo serviço social eu encaminho para o serviço social e situações em que existe relato que vocês consigam perceber que embora não relatar expressamente pela parte mas você consegue perceber ali que existe violência doméstica encaminhar para o serviço social e lembrando violência doméstica não é só violência física certo? violência patrimonial psicológica moral então qualquer forma de violência doméstica encaminhar para o serviço social a questão das conciliações e das mediações hoje nosso carro-chefe é a conciliação e a mediação certo? então a gente consegue conciliar já teve semestre ainda a gente conseguir conciliar mais de 70% dos nossos atendimentos então isso é muito salutar é muito benéfico certo? a gente mostra aí uma resolutividade de prática jurídica e a gente consegue até também estar desafogando as demandas que chegam até o poder judiciário a conciliação e mediação é um atendimento então também só pode acontecer sob a supervisão do docente isso não quer dizer que a conciliação para ela ocorrer o docente tem que estar dentro da sala com você ele pode iniciar se o docente percebe que aquele aluno aquela equipe de alunos dois, três estão conseguindo ali dar andamento o professor até porque são muitos alunos são muitos atendimentos o professor ele pode sim sair da sala de conciliação e ver um outro aluno e por aí vai certo? mas é preciso haver a supervisão ou seja antes do acordo ser firmado você chama o professor repassa os termos em que foram acordados para ter certeza que aquele acordo ele não viola algum direito ele não está contra a lege ou seja contra a lei e etc beleza pessoal essas conciliações elas também contam com a colaboração da nossa assistente social e também de outro servidor nós temos a nossa servidora Lidiane que já tem uma capacitação tem o servidor Geoge eu mesmo trabalho muito com a questão de conciliação então nós estamos ali realmente para prestar um serviço enquanto equipe e a gente também pode estar participando contribuindo nesses atendimentos conciliatórios agora a conciliação ela não pode ocorrer sem a participação do licente certo? é impreterível a participação de vocês porque como eu falei são vocês os protagonistas desse atendimento quais são os nossos contatos oficiais? o e-mail institucional do NPJ é npj.fade arroba uern.br o nosso Instagram e aí a gente pede que vocês nos sigam para dar engajamento a palavra do mundo virtual arroba prática jurídica uern. então nos sigam temos os nossos telefones que são fixos lá mas nós temos um WhatsApp que esse WhatsApp ele é ali atendido pela nossa equipe jurídica especialmente pela nossa advogada Karine Bentes que é o 986384731 então quando vocês tiverem alguma dúvida jurídica que às vezes você falou com o professor e o professor também ficou ali numa dúvida qual seria o melhor porque vejam pessoal a gente nunca a gente não sabe de tudo né pode acontecer de ter uma dúvida às vezes a dúvida do professor é mais ou menos uma dúvida de como tem procedido a jurisprudência ou o tribunal de justiça local aí às vezes por exemplo o advogado que tem essa atuação mais direta ali ele pode estar contribuindo então temos esse WhatsApp que pode estar aí ajudando outra coisa é que esse WhatsApp vocês devem sempre estar repassando para os nossos assistidos que já tem processos no núcleo de prática jurídica né vocês podem estar passando esse WhatsApp então é isso certo tem aí uma mensagenzinha inclusive a mesma que eu trouxe o semestre passado porque eu acho ela bastante gera uma reflexão aí na gente que é a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana e aí nós todos enquanto equipe agradecemos a vocês pela atenção são essas as informações lembrando sempre estamos naquele espaço para né atender com muita humanidade prezando pela dignidade humana tanto de nós enquanto equipe vocês discentes os docentes técnicos administrativos advogados assistente social mas sobretudo os nossos assistidos né porque são pessoas realmente pessoal que chegam lá com feridas abertas né com muitos sofrimentos e a gente precisa ter essa sensibilidade sermos solidários e praticar a empatia tá bem obrigado aí pela atenção era isso e passo aí a palavra finalizo aí minha fala desculpem aí pelo tempo é porque a gente tenta ser breve mas são muitas informações obrigada Danilo muito obrigada pela sua exposição muito clara como sempre nós vamos inclusive gente disponibilizar um tempinho para vocês tirarem algumas dúvidas tá certo logo após a minha exposição tá mas agradeço imensamente aí pelas palavras o Danilo fez uma excelente apresentação sobre nosso núcleo de prática jurídica eu acredito que mesmo para aqueles que já conhecem já sabem como funciona né o que tiveram tiveram a oportunidade de participar do atendimento presencial essas informações elas são sempre relevantes são sempre importantes né de serem repassadas a todos vocês e claro né sem falar dos nossos novos alunos aí também bom gente então cabe a mim agora fazer uma breve apresentação também sobre qual foi o nosso planejamento para este semestre tá então eu vou tentar compartilhar minha tela vocês me avisem se deu certo deixa só vamos lá colocar aqui para a tela vamos ver se vocês conseguem ver vocês estão vendo minha tela sim ó vocês me veem aí embaixo na telinha também tá bom bom gente então como eu falei nós realizamos né como todos os semestres existe aí um momento para nós planejarmos o semestre então os professores se reúnem e no caso do NPJ além dos professores toda a equipe do NPJ tanto de docentes quanto dos técnicos nós nos reunimos para tomarmos aí as decisões né as melhores decisões possíveis para o semestre e como nós continuamos né neste semestre remoto então nós conseguimos aproveitar muito das nossas discussões anteriores porque acho que muitos lembram porque a grande maioria ainda está conosco desde o semestre passado remoto que foi um momento muito difícil a gente fazer essa adaptação da prática jurídica porque sem dúvida alguma nós temos aí vocês me ouvem ainda gente só me dê um sinal parece que sim 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 estamos ouvindo perfeito obrigada que caiu aqui uma coisinha obrigada então resgatando né nós tivemos aí uma grande discussão no semestre anterior para que a gente fizesse essa adaptação da prática jurídica porque sem dúvida alguma é a parte digamos assim mais desafiadora e nós conseguimos aí como nós dissemos no início das nossas falas do nosso encontro de hoje e já colhemos bons frutos então tudo aquilo que a gente viu que deu certo a gente permanece a gente continua nesse semestre e aquilo que porventura a gente achou melhor adaptar ou fazer alguma algum tipo de aperfeiçoamento assim a gente fez então é por isso eu coloco um documento muito similar ao que nós tivemos no semestre passado inclusive foi apresentado aqui na nossa aula inaugural e aí nós nos reunimos no dia 3 de fevereiro da semana passada portanto do ano de 2021 para decidirmos aí o semestre letivo de 2020.2 então com relação a nossas plataformas nós ainda permanecemos basicamente é a mesma coisa como eu estava dizendo no início a única grande diferença é que agora a gente comporta menos alunos mas como as nossas turmas em geral elas têm menos alunos a gente não vai ter problema para as nossas aulas quando nós tivermos eventos se a gente não tiver uma outra opção até lá a gente acredita que inclusive o YouTube é uma boa ferramenta nós estamos aí com um teste ótimo até se alguém puder depois quiser dar uma olhada dinha lá no YouTube eu também conferi realmente a transmissão está perfeita então dá muito certo inclusive algumas pessoas estavam acompanhando por lá então digamos que nossas plataformas continuam basicamente as mesmas o Google Classroom como nosso ambiente virtual de aprendizagem onde a gente posta materiais onde a gente posta enfim as nossas atividades assíncronas também como vocês sabem e assim por diante nós temos inclusive também podemos promover fóruns discussão então existe também essa parte no Google Classroom que é bem interessante nós temos aí o Google Meet que é justamente para as nossas aulas síncronas ou seja as nossas aulas ao vivo essa como por exemplo essa como eu disse nós estamos usando o Zoom hoje porque comporta um número de alunos maior então havia um risco de a gente ter aí mais de 100 pessoas então a gente quis ter a segurança de colocar uma plataforma que comporte mais gente no momento mas é o Google Meet está certo que todos estão bem familiarizados especialmente aí quem vem do semestre passado já no modelo remoto então vocês vêm aí que a frequência inclusive lembrando hoje também teremos uma lista de frequência está certo mais tarde vai ser disponibilizado o link do Google Forms onde vocês poderão preencher está certo e inclusive eu já já tenho pedido lá no formulário mas eu gostaria de reforçar para que vocês inclusive colocassem o e-mail institucional lá na identificação tudo bem e o que mais o registro de frequência é ainda o mesmo o professor ele pode ter o suporte desse relatório que o Google Meet emite ou seja ele tem uma lista ele consegue mostrar para nós quem está presente ao longo da aula mas ao mesmo tempo também nós podemos ter outras formas de registrar presença através de um Google Forms como eu disse através do professor chamando um por um na sala ou vendo quem está lá enfim então é muito importante que vocês se atendem a isso os professores eles estão registrando a presença ah professor eu tinha um problema de conexão aconteceu isso e aquilo tudo bem nós também temos essa sensibilidade de entender que as conexões realmente não são as melhores sempre então quando houver um problema gente por favor comunique o professor nós normalmente conseguimos aí ter uma boa comunicação com todos os alunos então eu digo pela experiência do semestre passado alguns me diziam professor eu tentei de todas as formas eu entrei saí várias vezes não consegui participar da aula enfim então a gente tem essa flexibilidade de compreender mas o importante é o diálogo tá certo então se comuniquem com os professores de vocês isso é muito importante tá mas lembrando também que o aluno tem direito a falta tudo bem então vocês também tem direito a faltar não pude ir nessa aula tudo bem sem problema nenhum a sua falta vai ser registrada e você está no seu direito então é importante saber que mesmo no modelo remoto a gente também está atento à presença aí dos alunos tá bom com relação a gravação de aula a gente manteve a ideia de não gravar as aulas justamente para a gente continuar nesse modelo que pelo menos na nossa experiência aqui da prática jurídica não houve reclamações nesse sentido tá as pessoas os alunos em geral conseguiam acompanhar a grande maioria das aulas era possível acompanhar sem a necessidade de ter a gravação mas nada impede também do professor se quiser gravar e também nada impede do professor também de vez em quando gravar alguns vídeos se quiser mandar os seus alunos uma explicação extra então fica muito à vontade os professores estão muito à vontade para fazer isso então isso foi uma decisão que nós tomamos em conjunto com relação às avaliações nós mantemos a mesma ideia do semestre passado para os que estão chegando agora nós temos aí sempre a ideia de simular casos tá certo casos práticos que a gente consegue aí fazer elaboração de peças jurídicas justamente para vocês já irem testando como é que vai ser a vida prática de vocês fora da UERN tá certo então esse momento de prática das peças jurídicas é muito importante foi nesse momento inclusive que foi comentado pela professora Inessa e por mim no início que os alunos gostaram muito porque conseguiram se dedicar exclusivamente às disciplinas tá como vocês sabem o Danilo acabou de explicar o nosso atendimento é majoritariamente cível ou seja muitos casos de família então se um aluno está na prática trabalhista ele acaba se dividindo entre as duas práticas no modelo remoto para nossa surpresa a gente recebeu esse feedback positivo onde os alunos conseguiram nos mostrar que foi possível se dedicar mais eu não digo que o atendimento não seja essencial ele é essencial mas a gente também consegue ver o outro lado da moeda quando a gente passa a adotar novos modelos que no caso foi uma imposição pela pandemia mas a gente consegue também colher bons frutos então nós estamos muito felizes também com esses resultados então em geral nós temos aí a unidade 1 e 2 compostos aí de cursos palestras as peças jurídicas tudo isso pode ser uma forma de avaliá-los tá certo nós tivemos aí no semestre passado muitos convidados os professores trouxeram convidados externos ou mesmo os nossos da casa os nossos professores da casa os técnicos da casa então foi muito bacana nesse sentido tá certo o que a gente inclusive aconselha esse semestre que a gente tenha mais convidados da área porque isso realmente traz novas discussões vocês conhecem aí outros profissionais então isso é muito bacana deu muito certo e a gente pretende continuar inclusive quando puder associar aí mais professores né que dividem por exemplo a mesma disciplina entre turma A e B então a gente gostou muito dessa modalidade e pretendemos continuar nesse semestre na unidade 3 como vocês sabem nós temos o nosso relatório geral final então é muito importante que vocês vão fazendo o registro das aulas e das atividades que vocês forem fazendo ao longo do semestre isso é muito importante inclusive no nosso planejamento né de departamento do NPJ a gente viu como o relatório é importante como tem relatos muito bacanas né como tem aí o feedback de vocês que não precisa ser necessariamente sempre positivo mas a gente recebeu muitas mensagens carinhosas também por meio dos relatórios né para a professora Rosângela né que ela também comentou casos muito legais eu também recebi todos os professores tiveram aí feedbacks muito positivos nesse sentido alguns tem inclusive né essa essa ideia de ir construindo mesmo uma espécie de diário um portfólio então é muito legal que vocês tragam isso ao relatório final e se atentem isso ao longo do semestre tá certo e aí uma uma coisa que a gente trouxe especificamente para a unidade 3 isso sim foi uma mudança do semestre passado mas é uma pequena mudança nós já tínhamos incluído no nosso programa de aulas um curso do PJE porque sem dúvida alguma o processo eletrônico veio para ficar então nós temos aí que nos adaptar né para os alunos aí que estão começando né na área ou os que já estão perto de se formar vocês vão encarar isso na vida prática de vocês especialmente como advogados então veja o PJE era um curso que faltava na nossa programação e agora ele está incluso o que mudou do semestre passado para cá a única diferença que nós tentamos aí padronizar ou seja todos vão ter isso na terceira unidade quando iniciarmos a terceira unidade que será meados né da primeira semana de maio nós estaremos aí ministrando o curso do PJE normalmente quem ministra são os nossos advogados do próprio núcleo de prática jurídica então a gente tem a contribuição deles nesse sentido então é muito legal porque é mais uma forma de convidar alguém né e administrar um curso aí que vocês precisam ter conhecimento para a vida prática de vocês uma coisa também que a gente tem a manutenção porque também surtiu muitos bons resultados foi aí a questão das audiências tá então nós vamos ter a manutenção das audiências onde nós os alunos vão precisar assistir aí as cinco audiências que equivale aí num total de dez horas né então a gente calcula aqui mais ou menos duas horas por audiência e é importante que vocês façam um relato né façam um relatório de cada audiência porque isso vai constar lá no relatório final de vocês tá certo então isso é muito importante e essas audiências né muitas estão ocorrendo online então eu tomo como exemplo aí a disciplina da prática três que é a que eu ministro professora Daniela ministrava junto comigo a prática três eu quatro uma ela é quatro uma vez a gente conseguiu uma comarca muito bacana com uma uma pauta muito robusta né de audiências então a gente conseguiu fazer com que os nossos alunos assistissem aí as audiências dessa comarca de maneira remota então a gente pode conseguir assistir audiência a quilômetros de distância né e ter aí conteúdo pra discutir pra debater e pros alunos aprenderem então nós vamos ter a manutenção existem algumas áreas que tem maior dificuldade de assistir audiência online não tem problema a gente também aconselha um site né que inclusive os professores vão passar pra vocês direitinho qual é o link inclusive emite certificado vocês podem assistir as audiências que estão lá na plataforma emite certificado que o professor confere se vocês assistiram mesmo as audiências é uma outra forma muito bacana de também conseguir né assistir as audiências que são tão necessárias pra nossa vida prática e aí como eu falei as atividades das peças jurídicas já foram citadas a nossa carga horária né vocês sabem que a resolução passada do CONCEP que decidiu o calendário que decidiu todas essas normas do semestre passado da resolução 28 a resolução pra este semestre é a resolução 70 de 2020 né e como vocês sabem conforme o parágrafo 7 desculpa o artigo 7 parágrafo 1 alíneas A e B dessa resolução fala justamente que nós podemos aí dar um terço da nossa carga horária de maneira síncrona então o que pra nós a prática jurídica seria aí 90 horas né então pra nós 90 horas um terço seria aí o equivalente a 30 horas o que dá aí cerca de uma hora e meia tá certo por semana então a gente costuma colocar isso de forma síncrona mas se o professor quiser colocar um pouco mais né ou seja exceder o mínimo não tem problema a gente tem que respeitar o mínimo e é isso deu muito certo no semestre passado como nós temos aí dois horários dois dias destinados à prática jurídica o professor escolhe qual é o melhor dia pra ele dar aula síncrona e qual vai ser o dia da aula a síncrona então se atentem aí ao Google Classroom né quem já postou quais são as datas mas isso tudo vai ser conversado na primeira aula inclusive os meus alunos vai ser assim a gente acerta em aula isso mas é uma maneira que nós encontramos que deu muito certo no semestre passado e a gente acredita que esse semestre também vai funcionar muito bem e a nossa aula inaugural né é a que está acontecendo hoje então inclusive aproveito pra agradecer mais uma vez todo o suporte inclusive dos nossos estagiários o Lucas e a Flávia que estão aí o Lucas tem a parte técnica totalmente aí dessa transmissão ajudando o professor Ítalo né inclusive também agradeço ao professor Ítalo por ter trazido essa temática ele que vai conduzir essa temática que por isso também o pessoal que está acompanhando pelo YouTube também pode se interessar que é sobre as transformações digitais e os novos rumos da prática jurídica que eu diria que é um aperitivo pra nossa aula magna que está prevista como eu iniciei falando no dia 18 de fevereiro às 13 horas e também provavelmente será por essa mesma modalidade e aí a gente vai ver como é que faz se vai ser pelo Google Meet por exemplo mas com certeza a gente vai espelhar pro YouTube porque vai comportar aí o maior número de pessoas né e a gente pode acompanhar as perguntas pelo chat inclusive né então a gente acredita que vai ser uma experiência muito bacana tá bom e aí gente o que eu tinha pra apresentar pra vocês é isso mas nós temos aí um tempinho antes da nossa discussão caso os alunos queiram tirar alguma dúvida caso queiram falar alguma coisa né vocês fiquem à vontade nós temos uns minutinhos ainda pra vocês tirarem dúvidas em geral caso a gente tenha falado muito rápido não entender uma parte então por favor seja por chat ou mesmo pelo microfone pela câmera bacana também já começar a vê-los aí novamente tá certo eu só vou tirar aqui o compartilhamento da minha tela mas nós estamos aqui à disposição alguém tem alguma pergunta a fazer será que temos perguntas dos alunos especialmente os que estão entrando de repente foi muita novidade né a gente falou muita coisa vocês já estão cansados como é que é não sejam tímidos tá tudo bem podem falar boa tarde professora boa tarde quem aqui está falando Carlos Carlos Alberto sou o Soares olá Carlos Alberto qual é a disciplina que você está cursando na verdade professora nesse semestre eu estou pagando prática 2 e prática 3 ao mesmo tempo e aí surgiu uma dúvida porque quando a senhora falou que pode você pode optar da aula ou na quarta ou na quinta que são os dias de aula e se houver essa possibilidade vai chocar pra mim digamos assim que eu estou pagando as duas disciplinas ao mesmo tempo entendeu então assim eu sugeri aqui para o professor da quarta a aula preenchida na quarta no caso sou ídolo dessa aula e a senhora na quinta normalmente nas quatro aulas compostas digamos assim e aquele dia que tem duas aulas se ficasse com uma aula assim como foi no semestre passado senão haveria choque pra mim não sei se algum outro colega vai ter o mesmo problema tem alguém com mais esse problema porque agora como a modalidade online alguns alunos estão fazendo dessa forma acabam fazendo duas disciplinas da prática jurídica ao mesmo tempo embora a gente não recomende que os alunos peguem um excesso de disciplinas eu sei que às vezes vocês querem aproveitar a oportunidade às vezes moram em cidades distantes então sem dúvida alguma pode ajudar vocês mas a gente percebeu inclusive é um alerta que eu faço que a gente percebeu que muitos alunos começaram a ficar muito enfim abarrotados eu vou dizer essa palavra com muitas atividades porque acabaram pegando um excesso de disciplinas pra cursar no semestre não estou dizendo que é o seu caso ou o caso de alguém aqui mas fica um alerta professores eu acho que a gente acabou percebendo isso então ainda dá tempo de repensar existe ainda um período de reajuste de matrícula mas eu não sei qual vai ser o dia que o professor Italo vai escolher pra ter a disciplina dele síncrona mas inclusive é bom saber que os alunos tem que ter disponível esses dois horários porque em geral a gente quer sempre é claro manter o cronograma de forma estrita mas pode acontecer de ter algum ah não no meu caso não pude dar aula na quinta e a minha aula síncrona então vamos mudar pra quarta isso é muito raro de acontecer muito raro de acontecer com os professores mas pode acontecer e o período lá está destinado a isso e cuidado então pra vocês enfim não ficarem muito assoberbados com muitas disciplinas tá certo mas a gente pode ver isso na nossa primeira aula o professor Italo também sem dúvida alguma não sei se ele quer falar alguma coisa Italo já que foi uma pergunta especificamente pra nossa aliás é a professora Italo da prática 2 e prática 3 né não professora eu tava eu tô organizando os planos de ensino PGCC e tudo mais das disciplinas e assim tentar conversar com alguns professores pra fazer essa organização porque a gente sabe que tá todo mundo andando nessa corda de estabelecer as aulas 5 mas sem que isso estabeleça um ritmo de trabalho irreal pra os alunos e pras alunas então eu tô organizando esse calendário ainda vou definir isso lá e tô criando as minhas turmas pra poder organizar isso com todo mundo tá bom? tá joia então o que eu inclusive indico a gente depois vai fazer como os professores estão organizando os Google Classrooms as suas salas a gente vai pedir uma lista justamente qual foi o dia definido e aí se alguém tiver algum problema com isso especificamente a gente pode conversar internamente e a gente repassa a vocês tá certo? Carlos e os demais que porventura tiverem algum problema de choque tudo bem? Eu queria só fazer eu queria só falar uma parte que claro claro que vai existir toda essa organização mas caso os alunos tenham qualquer dificuldade com a quantidade de disciplinas a cursar no semestre questões individualizadas que também podem procurar orientação acadêmica que está à disposição de todos os alunos eu sou orientadora acadêmica do turno noturno o professor Kildre é o orientador acadêmico do turno matutino então a gente só faz essa fala aqui com o escopo de reforçar esse apoio aos alunos nesse momento também do ensino remoto que é um momento sui generis a gente não estava acostumado tanto professores quanto alunos então às vezes essa organização esse planejamento também pode contar com o auxílio da orientação acadêmica muito obrigada professora Sink eu só queria dar uma palavrinha eu posso para o professor? Sim eu só ia dizer bem lembrado professora Ana Mônica contem com a orientação acadêmica é muito importante inclusive para isso para ver se vocês não estão aí exagerando achando que não vai ter problemas mas por favor pode falar a minha justificativa para a situação é porque eu tomei como base essa matrícula do professor Rosan já lutou a terça-feira ainda professora que foi as quatro aulas como o Bia estava dando aula cinco e a segunda-feira que eram as duas aulas assim funcionou perfeito quando eu fui fazer minha matrícula eu tomei como base essa medida do professor Rosan achando também que nesse semestre seria da mesma forma e outra justificativa que caso eu não consiga pagar a prática três por exemplo eu não vou conseguir informar no final do ano então minha previsão de conclusão de curso é no próximo semestre entendeu por isso que eu me matriculei nas duas práticas e também tinha todos os pré-requisitos pagos ok certo Carlos está registrado obrigada aí pela sua fala inclusive mas acho que da minha parte eu acho que está ok realmente a minha aula será na quinta mas eu posso conversar com o professor Italo especificamente se for só a sua situação a gente pode ver qual é a melhor forma porque a gente ministra outras disciplinas também né o professor Italo também é o caso assim como o meu mas a gente cuida com a coisa manda uma mensagem para mim tá bom no privado ou por e-mail como você preferir a gente conversa melhor sobre isso tá joia gente vocês tem mais alguma dúvida imagina vocês tem mais alguma dúvida algum aluno quiser falar se não se não tiver ou se por acaso tiver e vocês quiserem falar pelo chat também a gente ainda acolhe essas dúvidas e responde mas se não eu gostaria de passar a palavra para o professor Italo que vai justamente conduzir aí a nossa discussão sobre a temática que a gente definiu né sobre as transformações digitais né e os novos rumos da prática jurídica e é uma temática super atual necessária né o professor Italo como ele diz né eu brinquei com ele na nossa reunião que ele era um entusiasta da discussão mas ele diz que era um entusiasta da preocupação ou seja estamos todos nós preocupados com os novos rumos da prática jurídica das práticas enfim o mundo está correndo de uma forma muito rápida tudo mudando de forma muito rápida inclusive a pandemia acelerou esse processo então sem dúvida alguma essa temática ela eu acredito assim como todos nós acreditamos seja muito pertinente só título de dúvida professor Laura gostaria de comentar alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Italo não sei se a professora Inês está conosco ainda não professora sim vamos ouvir o professor Italo tá joia então professor Italo você está com a palavra não ótimo então assim primeiro eu queria dizer que o início da minha fala seria muito bom que a gente começasse falando já ouvindo vocês porque a nossa intenção para compartilhar um pouquinho e eu gosto professora Sim e professores eu gosto de trazer um pouco para todo mundo aquilo que a gente vivencia nos nossos ambientes mais fechados de discussão quando a gente tem reuniões às vezes de professores e professoras departamento eu sempre fico torcendo para que assim os alunos e as alunas tenham acesso aquilo que a gente está debatendo ali porque levar isso para todo mundo faz com que o pessoal compreenda um pouco mais do que é que passa pela cabeça da equipe como é que a gente planeja o semestre então eu queria começar dizendo um pouco explicando um pouco como isso surgiu um pouco de como é que a gente saiu da última reunião decidida a fazer esse debate essa conversa com o pessoal na última reunião nós conversávamos sobre o quanto o curso de direito isso não é uma coisa própria da UERN eu sou professor também em outras instituições e já passei por outras faculdades por aí afora o quanto o curso de direito ainda está atrás na caminhada das mudanças e das viradas profissionais enquanto tem uma série de outras carreiras percebendo as grandes mudanças que virão e se adaptando a essas linguagens e discutindo isso e etc direito está meio que deslumbrado olhando para aquilo e sem que isso afete a forma como a gente faz a faculdade então o mundo muda rapidamente os problemas sociais estão cada vez mais intensos e diferentes porque existem muitos problemas novos muitos debates novos muitos conflitos novos a gente sabe disso a gente vê isso acontecer mas a gente ainda não trouxe isso para dentro da nossa vivência de sala de aula dos cursos de direito da nossa perspectiva de formação profissional é muito interessante como por exemplo os nossos alunos e alunas assistem aula hoje 2021 e a sensação que tem se eu tiver errado por isso que eu queria ouvir também o pessoal mas a sensação que a gente tem é que a galera espera trabalhar no mercado que existe hoje ali fora as ações de família as pensões alimentícias as ações previdenciárias que tem enriquecendo um monte de gente hoje em dia os assuntos criminais mas poucas vezes a gente para para pensar que grande parte da nossa turma vão ser inseridas no mercado de trabalho daqui a 3 4 anos nossas turmas que estão entrando agora 5 anos nós achamos da prática que entram lá na prática ficam conosco pelo menos mais 2 anos quer dizer como é que vai ser essas demandas daqui a 2 anos não hoje mas daqui a 2 anos então o que que a gente pode fazer enquanto prática jurídica para que esses debates de mudanças da atuação profissional de todas as áreas e o direito também não está fora disso possa chegar para a gente então eu acho que uma pergunta muito importante para a gente começar a conversar e eu queria ouvir as pessoas sobre isso é o que é que vocês esperam da prática jurídica quer dizer você está começando a prática jurídica você está em prática jurídica ok você espera que a prática seja o que para você seja uma disciplina a mais um crédito acadêmico a mais você espera que tipo de formação que tipo de discussão você espera enquanto de suporte que tipo de arsenal instrumental você espera que seja oferecido a você a partir da prática jurídica eu acho que a partir dessa pergunta a gente pode conversar sobre o nosso papel da prática hoje e daqui para frente para as próximas atuações para as próximas mudanças então eu acho que esse é o ponto inicial de conversa a própria expectativa que os nossos alunos e alunas tem do que a prática pode oferecer na sua formação profissional vamos lá eu me formei na UERN em 2005 quando eu entrei na prática jurídica na UERN o que eu esperava era atender algumas pessoas pelo menos isso era uma coisa que vinha na minha cabeça muito fortemente porque a gente não tinha atendimentos na parte das aulas teóricas lá e eu imaginava que pelo menos a parte do atendimento seria a primeira grande novidade que a prática jurídica iria me oferecer estou falando aqui como lembrando da minha época como aluno lá na FAD e isso foi de fato uma coisa importante mas hoje passados todos esses anos ainda é isso que os nossos alunos e alunas esperam da prática ajudar no atendimento com os alunos com as pessoas será que nós prática jurídica somos isso para a formação dos nossos alunos e alunas e apenas isso no mundo que está aí hoje quer dizer eu queria começar desse ponto e se alguém puder participar com a gente dizendo o que é que espera da prática jurídica daí pra frente acho que vale a pena a gente andar um debate um pouco mais Italo acho que o professor Lauro queria falar alguma coisinha professor Lauro pois não eu queria fazer uma atendendo ao chamamento do professor Italo de que a gente participe e faça provocações então vou fazer duas rapidamente eu tenho estudado lido alguma coisa ouvido alguma coisa a respeito das profissões do futuro do futuro das profissões e a tendência os especialistas nesta área tem apontado que várias profissões ou vão desaparecer ou vão ter que se realinharem se adaptarem às tendências todas aquelas profissões profissões cujas atividades são muito repetitivas que podem ser substituídas por um software por um robô elas tendem a desaparecer ou a ficarem mínimas assim é até arriscado a gente citar exemplo mas como algumas pessoas têm dito é por exemplo contabilidade muitas das atividades de contabilidade podem ser desenvolvidas a partir de sistemas de softwares e de robôs de inteligência artificial primeira provocação que eu vou fazer é a advocacia a a judicatura as principais carreiras jurídicas por exemplo oficial de justiça essas carreiras jurídicas elas será que elas são repetitivas e que elas tendem a desaparecer reduzindo por exemplo o mercado de trabalho para os bachareis e as bacharelas em direito é a primeira pergunta que eu faço porque se a gente disser que tendem a desaparecer ou elas vão exigir da gente uma adaptação mudança então a gente tem que começar a pensar não eu não serei um advogado meramente repetidor de petições e aí eu venho eu achei muito interessante quando o Danilo na exposição dizia nós não vamos entregar petições prontas para vocês vocês tem que desenvolver para cada caso a sua petição a perfeita tem que ser por aí porque essa ideia de que a gente vai pegar modelos prontos a gente vai só botar uma assinatura vai só botar um carimbo vai só protocolar escanear e botar no PJE aí você está assinando a sua sentença você está assinando a sentença de morte dessa profissão você tem que estar preparado com competências habilidades para ser se escolher advocacia o advogado ou a advogada que seja diferente que dê um atendimento diferenciado que cative a clientela que seduz as pessoas a quererem os seus serviços as suas orientações o seu trabalho idem em relação a diversas outras atividades que são das carreiras jurídicas eu acho que alguém chegou a dizer que até 2030 o curso de direito praticamente está distinto teria mais nenhuma função o curso de direito lá por volta do ano de 2030 eu acho um exagero eu acho que o que a gente precisa fazer é evoluir não ficar no pensamento do passado achar que aquilo que se fazia o professor que está fazendo a mesma coisa que faz 10, 15, 20 anos os alunos repetindo as mesmas práticas que outros alunos veteranos de 10, 15, 20 anos faziam o que a gente precisa é evoluir buscar se comunicar com o que existe hoje de mais avançado então é não ser um repetidor é ser uma pessoa criativa é ser estar mais antenado com aquilo que está acontecendo ao seu redor então eu acho que o debate eu acho que é um ponto de partida deveria não estar preocupado se a profissão se o curso de direito tende a se acabar ou não mas é qual deve ser a nossa preocupação hoje para que o curso não se acabe para que as carreiras jurídicas permaneçam existindo porque eles são imprescindíveis para o desenvolvimento social ok era essa observação que eu queria fazer Lauro o problema assim eu vou ouvir Rosângela que ela vai falar agora mas só para poder ilustrar uma coisa com você o problema é o seguinte essa clareza de que a profissão ela tem algo a mais a oferecer para além do que um app oferece isso precisa ficar demonstrado nas próprias práticas dessa profissão se a gente começa a mecanizar a atuação profissional a gente está entregando isso para essa substituição e aí talvez o grande passo que a universidade deve dar é reconhecer que algumas coisas mais mecânicas vão realmente sim serem substituídas e encontrar o real sentido da formação jurídica onde é que só o ser humano pode trabalhar e aí não tem máquina no mundo que vai substituir porque você falou que era difícil dar exemplo de profissões que vão ser substituídas mas assim talvez possa ser simples você pega por exemplo caixa de estacionamento de shopping que é facilmente substituído por quê? porque a atividade desempenhada ela se mecaniza de uma forma que tudo que envolve todas as variáveis de sua atuação conseguem ser mapeadas e ao mapear você coloca um software para fazer quem é daqui de Mossoró sabe que o shopping começou a substituir os caixas do mercado aos poucos e hoje você vai lá e não tem mais ninguém para receber e não há efetivamente nenhum tipo de decréscimo agora o que eu estou querendo dizer com isso que se a gente não atentar para essa mecanização da formação profissional jurídica a gente vai entregar isso porque é muito fácil justificar o Watson da IBM tem aconselhamento jurídico com 97% de acerto um ser humano só consegue acertar até 50% 50% 50 e poucos por cento o Watson faz muito mais então se essa for a questão que for se o aconselhamento profissional for a nossa decisão se o peticionamento se subir uma petição no PJE for a parte profissional isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que o software vai fazer então o que a gente tem que começar a discutir isso é para logo é urgente é onde é que está a essência da nossa atuação profissional onde é que está a essência da atuação você falou de contador mas eu acho que ainda existem coisas no contar contabilidade que tem essencialmente humano ali então eu acho que esse é um debate interessante para ser feito né Rosângela boa tarde a todos e a todas que tenham a gente tem um semestre muito produtivo e aí assim eu acho que muitas vezes a gente nos coloca em rodas de debates em rodas de conversa do ponto de vista assim eu já tenho mais ou menos uma ideia e eu acho que quando a gente entra na faculdade de direito a gente também já vem com isso né eu já tenho mais ou menos uma ideia uma ideia atual daquilo que eu vou ter que exercer com a minha função nessa sociedade e aí eu gostaria que os alunos principalmente os alunos durante a minha fala fossem escrevendo no chat assim será que aquele livro que eu vou ler ou que eu já li na faculdade até esse exato momento trouxe um exemplo que consiga se juntar com a realidade social que eu estou inserida então esse é um primeiro ponto de partida será que o que a gente mais tem medo é porque a gente continua vendo a repetição aquela preocupação que o professor Lauro falou agora né a gente tinha uma repetição de atos e muitas vezes na formação desse jurista ali nos anos de 2000 início dos anos de 2000 ela era dada por repetição por uma transferência simples que fazia com que eu não tivesse que me preocupar em ter nenhuma outra habilidade de competência nenhuma habilidade por exemplo como o professor Lauro muito bem colocou sócio emocional como é que eu lido nesse momento como é que eu lido numa roda de conversa como é que eu lido numa mediação como é que eu lido porque eu estava acostumada com a minha formação inclusive muito pautada na judicialização ou seja eu resolvo de cima para baixo alguém manda alguém obedece mas essa sociedade parece-me que muda muito das suas competências e habilidades e socialmente eu tenho que sair da caixa eu costumo brincar com os meus alunos dizendo assim não adianta eu ensinar para vocês o que é uma compra e venda porque todos nós aqui efetivamente compramos uma caneta um lápis mas onde e como e o que nós estamos comprando quais são os novos problemas dessa compra e venda é o que nós temos que pensar sobre aquilo que a inteligência artificial por mais que ela tenha uma remodelagem muito grande uma possibilidade de um design ético muito avançado ela não é capaz de se ter o sentimento ou o feeling humano a competência socioemocional que a gente vai ter é nesse ponto específico que eu acho que as competências as habilidades do curso de direito e principalmente da parte prática do curso de direito se torna importante então eu não vi ninguém me responder no chat então é assim 100% ignorada né então alguém aí pelo menos os meus ex-alunos faz aí um favor será que naqueles exemplos de Tício e Mervi eu que sou velha eu sou a mais velha daqui quase quer dizer fico ali eu acho que Laura ainda é mais novo que eu é de dizer Tício matou Mervi e Tício só matava Mervi do mesmo jeito né todo mundo só vendia casa ninguém vendia pela internet ninguém fazia transferência esses exemplos são capazes de ser os problemas sociais que nós temos vocês acreditam que é isso que vocês vão ver efetivamente quando eu falo por exemplo lá na minha disciplina de prática jurídica um quando eu vou falar em alienação parental quando eu vou falar eu vou falar de uma alienação parental de alguém que está falando ou de alguém que está dando uma mensagem para que gravou um áudio que mostrou um vídeo que mostrou um filme que disse olha tá vendo como parece que a sua mãe também faz isso obrigada Milena solidária comigo foi me responder Rosângela Rosângela é tão interessante quando a gente se perguntasse se os livros que a gente estuda trazem exemplos assim porque assim o problema é bem mais profundo não é porque hoje mesmo me pediram indicação de livros para uma disciplina que eu estou falando que eu vou lecionar e eu falei assim olha eu parei de indicar livros porque o que é que aconteceu com a dogmática jurídica brasileira o cara escutou uma indicação de um livro quando ele era aluno aí ele repetiu essa indicação professor depois repetiu e o que é que a gente faz a gente coloca gerações e mais gerações estudando pelos mesmos caras pelos mesmos livros pelas mesmas fontes enquanto tem gente surgindo aí com ideias geniais todo santo dia quer dizer o cara pega um livro de ciência política do que na minha faculdade me indicaram o Said Maluf e ainda é Said Maluf não estou dizendo que o Said Maluf é ruim não mas o Said Maluf escreveu esse livro na década de 50 e lá para cá uma galera já escreveu o livro de ciência política só que a gente fica ligado a essas fontes o que é que acontece isso é um ciclo a fonte de consulta é sempre repetitiva o que faz que os exemplos em sala de aula sejam repetitivos os problemas apresentados sejam repetitivos e a gente não saia daquela caixinha ali de uma visão de mundo profissional que estão entregando para a gente que não vai ser a que a gente vai vivenciar lá na frente é disso que eu estou falando ótimo deixa eu fazer só uma observação na sua fala que ela é muito importante para mim e aí já estou vendo que os alunos começam a me dar um feedback ali no chat esse ponto de partida que o professor Italo colocou ele é importante a dogmática é importante eu saber de onde eu vim para onde eu quero ir e aí o Yuri fala ali para mim eu estou interessado em direito digital o direito digital não nasce do zero ele nasce de algum lugar de alguma relação jurídica previamente determinada então aonde que a gente se diferencia a inteligência artificial ela vai buscar naqueles 10 mil livros que o professor Italo falou que estão se repetindo entre si fazendo uma triagem muito grande formando um design ético aquilo que ele já tem é através disso enquanto nós humanos temos pensamento crítico nós somos capazes de ler o livro e falar olha isso não consegue se aplicar para isso aqui especificamente e eu preciso achar uma boa solução porque para quem gosta de séries se a gente ver o gamito da rainha ela começa a imaginar jogadas que nunca foram estudadas nunca foram demonstradas mas a partir daquilo que ela já conhecia ela estuda primeiro a dogmática para poder fazer aquilo então eu acho que o ponto de partida e Yuri eu me filio muito a isso aí do meu ladinho aqui na minha tela pelo menos eu tenho a professora Ana Mônica que já está do direito digital anos longe na minha frente é ter que ter esse olhar então eu preciso realmente ter novos olhares novas áreas do direito que agora começam a se deslocar da sua mãe como se fossem pequenos filhos que estão saindo daquele embrião materno o direito digital está vindo da onde? ele está vindo do direito ético? ele está vindo de que lugar? mas eu preciso aplicá-lo e a prática jurídica vai nos dar instrumento para aplicá-lo então quando vocês começarem a pensar sobre esses exemplos e se colocar nesse momento de discutir será que um dia você é substituído por uma máquina eu costumo dizer que eu quero ser substituído por várias máquinas para aquilo que eu não preciso mais fazer mas tem coisas que eu sei que a máquina nunca vai conseguir me superar como uma boa conversa com os meus colegas que vão me dar ideias de como achar uma solução para algo que eu nunca tinha pensado então fazendo uma analogia com o gambito a gente vai ter que estudar mas a gente vai ter que achar jogadas novas e essas jogadas elas vão ter que ser muito mais sérias não adianta eu ficar pensando 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 e falar me dê um tempo e eu acho que a velocidade da informação é um ponto importante quando a gente pensa no direito digital a gente pensa automaticamente por exemplo na lei de proteção de dados que está aqui em vigor mas a gente está com muito medo dela mas por que a gente tem medo porque a gente não discutiu a base dogmática dela o que é por exemplo o direito de personalidade para que eu discuta o que são dados sensíveis ou dados não sensíveis então é que a gente adquira em algum momento a sensibilidade de entender que eu não abandono o passado mas eu não vivo apenas pensando nesse passado que é através dele que eu construo um futuro diferente para um exercício judicante diferente para um exercício de qualquer área que o direito se propor a fazer diferente então essa é a minha primeira pergunta será que eu tenho medo do novo mas será que eu me pergunto sobre o novo ou é mais fácil me colocar na zona de conforto de repetir o exemplo da compra e venda da casa ou da alienação parental feita com um pai gritando com o filho ou com a mãe gritando com o filho ou não deixando apenas ir visitar mas eu não tenho um receio de pensar de forma crítica sobre essas outras novas formas que nos aparecem mas que precisam também de um olhar diferente Rosângela do ponto do incômodo intelectual vamos chamar assim de onde eu estou o ponto de partida é a necessidade desse debate tudo que eu quero dizer assim a partir do início é há uma necessidade urgente de ontem dos cursos de direito se permitirem entrar na rotina das discussões sobre esses debates todos porque a gente tem que concordar aqui que a gente tem uma imensa dificuldade de admitir que essas mudanças são assuntos de nosso interesse nesse exato momento tenho certeza que deve ter alguém aqui escutando esse papo todos e assim esse povo está falando de uma coisa aí de ficção científica que não vai chegar nunca só que as mesmas pessoas que devem pensar isso talvez não saibam que na semana passada nós tivemos o maior vazamento de dados da história do mundial e que esse vazamento de dados que aconteceu na semana passada mesmo com a LGPD em vigor vai causar um estardalhaço gigantesco que talvez a gente passe anos tendo a ressaca desse vazamento vou dar um exemplo muito simples até semana passada as empresas de telefonia confirmavam que eu era o dono da minha linha telefônica fazendo perguntas numa liguação então se eu ligasse para vivo ou se eu ligasse para claro ou se a Clara ligasse para mim querendo fazer a confirmação de alguma coisa do meu plano temos alguns dados de segurança para confirmar o nome do seu pai o nome da sua mãe isso não vai ser mais possível porque com o vazamento da semana passada os dados de 230 milhões de brasileiros foram vazados cabe indenização se couber indenização isso vai causar um processo de massa se causar processo de massa vai causar um processo coletivo ou processos individuais se causar processos individuais os fluxos judiciários vai poder responder então assim vai ter gente que vai montar escritório de advocacia daqui a pouco exclusivamente para entrar com ações de indenização por conta desse vazamento e vai ganhar dinheiro durante 15 anos porque todo mundo que teve os dados vazados tem em tese pela lei de proteção de dados direito à indenização desde que se identifique quem foi que vazou agora se especula que foi a Serasa a Serasa logicamente dizendo que não foi com ela claro se a Serasa Zanimity também ela está entregando a sua falência mas mais do que isso o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa ter as respostas para isso agora a gente não vai ter resposta agora para o aumento das questões de barriga de aluguel das questões que envolvem bioética das questões que envolvem o carro autônomo a responsabilidade jurídica a gente não vai ter essas respostas agora isso não é para agora mas embora a gente não tenha essas respostas agora é urgente que a gente se permita visualizar isso como parte da nossa rotina profissional a gente precisa fazer isso dentro por isso que de novo a gente está aqui nessa introdução para mim está a introdução o que a gente discutiu na reunião da prática é isso gente nós somos prática jurídica em 2021 para uma geração que vai sair daqui a dois anos para a faculdade o que a gente precisa fazer é isso que a gente está fazendo mesmo e está bem está bom é isso mesmo está ok ou a gente precisa entregar mais alguma coisa então esse é o ponto de partida da discussão certo e só uma coisa assim é importantíssimo a gente a leitura dos clássicos tal beleza eu não quis dizer que os clássicos não precisam ser lidos mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ter um pouco mais de produção com o olhar efetivo para frente porque muitos livros novos que estão saindo agora fazem as leituras desses clássicos já fazem novos debates e claro isso só estimula a gente a estar com essa multiplicidade de fontes para pesquisa é basicamente isso eu acho que pela enfim é bem livre aqui gente inclusive a gente faz uma inscrição só para organizar mas estava aí o Danilo eu queria falar a professora Ana Mônica também os alunos mais uma vez eu entendi para participarem é Camila também Camila queria falar alguma coisa eu perdi no chat desculpa mas por favor fiquem bem à vontade Olá estão me ouvindo? Sim dá para me ouvir? Ah tá boa tarde então com relação sobre essa questão que já vem há muito tempo em debate essa questão do será que um dia nós vamos ser substituídos por máquinas é assim eu gostaria de dizer que o meu receio não é que nós um dia assim possamos ser substituídos por máquinas o meu receio é que um dia nós sejamos as máquinas entendeu porque hoje nós nós vemos muitos descasos com relação a muitos direitos violados e assim a questão de tantos absurdos que nós presenciamos com relação isso inclusive tem a ver até com com o que foi falado sobre a minha perspectiva sobre a prática jurídica e sim eu acredito que o conhecimento se ele só é elevado para obter algum retorno financeiro então eu acredito que esse conhecimento ele não valeu de nada eu acredito que o conhecimento verdadeiro ele só funciona quando você consegue tirar das costas de alguém um peso muito grande eu acredito que o papel do de quem é de quem trabalha com a área jurídica seja justamente esse resolver problemas tirar um peso gigantesco das costas de alguém que não tem força nem voz nem poder para isso então assim eu não tenho receio de que de que nós sejamos substituídos por máquinas o meu receio é que um dia nós sejamos as máquinas que um dia nós possamos olhar para um direito de alguém para uma ferida aberta um direito que está sendo violado e a gente simplesmente olhar para aquilo e ignorar a total situação entendeu eu acredito que o curso de direito ele deve ter como base a justiça em qualquer situação eu não sei eu não sei os demais mas assim a sensação que eu tenho é que essa máquina que você está falando aí a gente já é essa maquininha assim de olhar para o negócio e achar que está ali no código civil que resolve com o artigo tal e basta fazer uma petição e ajuizar que o juiz vai deferir essa maquininha aí de funcionamento rato e raciocínio acho que a gente já é não sei se você acha isso também não eu entendo a forma como eu estou falando de máquina é em outro sentido a forma que eu estou falando de máquina é você simplesmente olhar para aquela porque eu já vi casos de tipo assim de situações totalmente injustas e ter alguém que ter coragem de defender aquilo entendeu saber que é uma mentira e defender a mentira e até o final junto com a mentira entendeu então como eu falei eu acho que a base do direito em qualquer situação ela é a justiça então se eu olho para um caso que eu vejo que não tem uma justiça sabendo que ambos merecem o contraditório e a ampla defesa mas assim são situações que eu também tenho que enxergar não apenas pelo dinheiro porque eu enxergo isso inclusive ao meu redor de pessoas que simplesmente dizem não eu quero esse curso porque é o que vai me dar dinheiro no futuro isso para mim sim é ser uma máquina entendeu é você não pensar por vontade própria olha a visão de que eu espero que também os demais possam participar também aqui senão eu fico monopolizando o negócio viu Asanga você sabe que eu falo muito e licença e licença há muito tempo eu esperava um debate como esse há muito tempo eu esperava que pudessem colocar essas posições para debate veja só eu falo falo de novo por mim assim porque eu estou aproveitando realmente o momento para compartilhar com vocês muitas dessas preocupações que a gente tem como professores e professoras aqui e não é só na FAD pelo menos conheço muita gente com isso o grande ponto é o seguinte em qual medida isso está habitando as nossas salas de aula as nossas grades curriculares as cabeças dos nossos professores e professoras e os nossos debates posso estar enganado mas a forma como o curso de direito se faz hoje 2021 não parece muito diferente da forma como ela era feita em 1984 inclusive o formato de discussão o jeito de discutir e eu não estou nem falando das questões de aulas com metodologias ativas ou não ativas e aulas de aula infertida e não sei o que de papo de socrático não estou nem falando disso eu estou falando dos problemas que são discutidos da perspectiva profissional que se apresenta na cabeça de alguém em 1990 que fazia direito havia na cabeça de 95 94 na minha cabeça em 2005 quando eu me formei na FAD na minha cabeça quando eu me formei na FAD em 2005 havia basicamente uma perspectiva profissional de trabalhar na advocacia com advocacia trabalhista com advocacia previdenciária com advocacia criminal com advocacia empresarial ou fazer concurso talvez dar aula alguma coisa assim era 2005 a gente está em 2021 é exatamente essa mesma perspectiva que está se colocando para os nossos alunos e alunos agora porque se for tem alguma coisa errada por quê? porque a advocacia criminal já não é a mesma coisa a trabalhista mudou radicalmente o direito previdenciário o INSS anunciou recentemente que vai lançar um aplicativo que vai fazer talvez 90% do que hoje o pessoal faz via judicial o aplicativo vai fazer temas importantíssimos ligados à proteção de dados e direito digital que estão aí todo dia se discutindo caraca eu recebi uma pessoa um dia desse perguntando se pode entrar com a ação porque foi expulsa de um grupo do WhatsApp você sabe qual é a reação do jurista hoje quando escuta um negócio desse ele ri as pessoas riem porque acha engraçado o debate foi expulsa do WhatsApp foi cara isso é um problema jurídico para algumas pessoas inclusive um problema jurídico sério quer ver eu tornar o programa jurídico sério nesse caso específico o cara era membro do grupo do WhatsApp de uma sala de aula de uma faculdade não vou dizer qual foi a faculdade e nessa sala de aula nesse grupo do WhatsApp da sala de aula se discutiam todos os assuntos interesses da turma e ele era o chato ele era o chato ele era o cara chato do grupo porque todo grupo do WhatsApp tem um cara que é quase que eu estava vendo palavrão aqui enfim vocês entenderam que é o chatão mesmo e a galera disse mas só uma coisa bota pra fora e botaram ele pra fora e ele disse que ele não podia ficar sem acesso às informações da turma do grupo do WhatsApp tudo bem você pode achar que tem resposta pra esse problema jurídico o grupo WhatsApp é privado etc mas o que eu estou querendo dizer é que nenhum momento das salas de aula a gente traz esses exemplos esses problemas essas discussões essas perspectivas de mundo essas perspectivas de debate a gente está falando de João que teve um filho com Maria e não pagou pensão alimentícia e daqui a pouco talvez João que teve um filho com Maria e não pagou pensão alimentícia talvez o aplicativo de inteligência artificial aqui do TJRN chamado POTI talvez tenha aí um negócio já automatizado pra resolver isso e eu não duvidaria preencha aqui seu formulário nome do nosso poxa pai nosso poxa mãe junto às provas aqui e o POTI daria a resposta o STF testou recentemente a inteligência artificial Victor que está lá quem quiser agora pode entrar na página do STF está lá no STF a discussão sobre repercussão geral é decidida hoje pelo Victor que é um dos é um ministro a mais no STF tem 12 tem os 11 reais e o Victor que é o irreal o nome da inteligência do STF é Victor em homenagem ao Victor Nunes Leal que foi um ministro do STF que era muito ligado a questão de tecnologia na época na década de 70 e com cuidado que daqui a pouquinho ele vai ter personalidade a gente já tem países dando personalidade jurídica às inteligências artificiais então seremos os mesmos 12 exatamente a Sofia foi o primeiro robô humanoide que recebeu certidão de nascimento nome né características de direito de personalidade isso e detalhe ela a Sofia que recebeu a certidão de nascimento lá na Arábia Saudita ela tem mais direito do que as mulheres sauditas que por exemplo ela não precisa usar exatamente isso né e não pode ser atingido por todas as limitações ao direito feminino que as mulheres sofrem apesar de ser uma persona feminina né isso mas aí veja só aí falta no que eu tava querendo dizer com isso de qualquer forma a gente tem aqui um monte de coisa acontecendo e a gente achando que isso é papo de quem curte ficção científica e a gente entregando o problema pros nossos alunos e alunas que vão sair daqui a pouco Rosane seu microfone tá desligado ah não tá 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 é porque eu olhei eu olhei rapidamente que você estivesse falando é a gente vai entregar pra pra o nosso aluno mais ou menos uma grande surpresa que é porra ninguém me falou que tava assim aqui fora né ninguém me falou que era assim porque eu tava esperando advogar na área previdenciária e ficar rico né Camila eu tava esperando começar a advogar pra galera do INSS aí e ficar rico ninguém me disse que tava fazendo esse aplicativo aqui que já não presta mais eu tenho eu tenho colegas eu tenho colegas da advocacia trabalhista Camila que fecharam o escritório fecharam o escritório fecharam por quê? porque com a reforma trabalhista 80% das ações trabalhistas caíram e vão cair ainda mais porque vai haver profundas modificações nas relações de trabalho o home office mostrou isso na pandemia e essas modificações vão fragilizar ainda mais a atuação da advocacia trabalhista e aí você tá na faculdade nesse exato momento em 2021 estudando imaginando que a sua atuação profissional vai se dar num mercado de trabalho que já não existe nem mais hoje e ninguém lhe avisou é isso que eu tô querendo falar entendeu a minha preocupação é essa minha preocupação é por isso que eu disse eu queria começar o debate aqui ouvindo da galera qual é a expectativa de vocês pra prática jurídica Rosângela falou deixa eu só lhe interromper um pouco posso lhe interromper um pouquinho porque quantas vezes você quiser senão eu vou ficar falando tá tudo não é rápido pra fazendo um gancho até no que os nossos alunos colocaram um pouco da inquietação da Camila que eu corroboro muito do que ela colocou desde a época ainda da minha graduação e depois esses objetivos né do mercado de trabalho que se espera do profissional do direito e também corroborando um pouco com o que eu acho que foi o Yuri que colocou no chat né eu quero ir para o direito digital e aí eu queria falar duas questões né assim como o professor Italo colocou eu acho que a gente ainda não tem todas as respostas prontas mas a gente tem algumas questões e a primeira questão é aquela que você coloca o direito digital como o direito do futuro eu acho que a gente tem que romper esse mito né e dizer que é o direito do agora então o futuro é agora estamos já vivenciando e com certeza esse contexto do covid e da pandemia fez com que esse crescimento fosse muito maior do que o que a gente pensasse que chegaríamos né enquanto atuação jurídica ou se utilizando em tecnologias eu acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto seria pensar o estudante de direito ah existe uma disciplina chamada direito digital onde a gente vai encontrar fundamentos para estudar LGBT ou onde a gente vai estudar a inteligência artificial ou onde a gente vai estudar a responsabilidade civil no contexto das redes digitais eu acredito que na verdade não existe e aí eu já falo com um pouquinho né de estudo que eu venho fazendo desde 2015 mais ou menos dessa área claro que o meu estudo é voltado para o direito urbanístico né então eu trabalho com essa perspectiva do digital em um ramo específico mas eu acho que é importante a gente saber que o direito digital ele está dentro de vários campos então o que é essencial perceber é qual a essência do direito né qual a essência do direito porque se a gente entender que a essência do direito é o trabalho burocrático aí a gente vai ter todo esse desgarramento da profissão via se extinguir ou mudar de forma mas se a gente entender que a essência do direito na verdade é trabalhar com o controle social ou pelo menos as interfaces adivinas da relação homem e sociedade então a gente vai perceber que o direito ele sempre vai ser importante e sempre vai ser necessário que a educação jurídica se preocupe com essa relação e aí eu acho que a gente enquanto prática jurídica é a gente tem um papel importantíssimo para mostrar o cenário atual como você bem colocou né o cenário atual como a professora Rosângela colocou de repente não é Mévio e Tício né de repente pode ser até Enzo e Valentina desculpa mas assim os novos atuais a gente não precisa só atualizar os nomes mas a gente precisa atualizar também o contexto então aquela relação ela pode se dar não é que deu o tiro mas ele pode simplesmente vir a cometer um crime pela web ou pela deep web e aí a gente vai ter que analisar melhor esse contexto né porque me incomoda muito professor uma coisa que eu acho que a gente está aqui nesse espaço aberto para dialogar e também de repente ter um contraponto me incomoda muito às vezes visões um pouco apocalípticas que o direito vai acabar que o bacharel vai se formar e não vai ter mais emprego eu acho que não é assim e aí eu vou pedir vênia né para fazer esse contraponto não é assim não é que vai acabar e que não vai ter mais mas aquelas funções que tradicionalmente foram moldadas para um determinado um determinado perfil esse perfil ele vai ter que ser modificado e aí esse avanço tecnológico ele traz um cenário de incerteza porque a gente ainda não sabe qual vai ser o perfil a ser desejado no futuro mas a gente já está percebendo que hoje o perfil já é diferente da minha época né eu me formei em 2007 então quando eu me formei existia um perfil naquela época já existia internet a gente já fazia muitos usos na vida na vida acadêmica né e depois passamos a utilizar o PJE mas o PJE é uma simples ferramenta é uma ferramenta dentro desse universo né então falar de direito digital ou até de desafios da prática jurídica não pode ser resumidos as tecnologias da informação eu acho que é muito mais associado ao nosso viver hoje hoje como é que a gente vive será que existe uma diferença entre a nossa vida virtual e a nossa vida real o nosso ser como a professora disse a nossa persona das redes sociais ela existe ou só existe aqui o meu CPF né e a minha vida real até que ponto o real e o virtual eles são distintos até que ponto são interligados e aí eu acho muito interessante a gente fazer essa discussão também e aí eu vou parar de falar porque senão eu vou monopolizar sobre a perspectiva do acesso à justiça por exemplo né eu acho que esse é um exemplo muito bacana que a gente tem o acesso à justiça também se transformou antes a gente tinha aquele monopólio do poder judiciário para resolver tudo e até quando a gente fala hoje de mediação e conciliação a gente tem isso como forte né no núcleo de prática jurídica mas a gente também tem hoje as disputas sendo resolvidas de forma online então olha que coisa interessante né então a gente tem esses métodos que não é não é bom falar de métodos alternativos de resolução de conflitos mas outros métodos de resolução de conflitos na via online hoje se a gente for parar para pensar o ebay ele consegue resolver os conflitos de forma muito mais celere e com a satisfação muito maior do que o nosso poder judiciário né a satisfação do usuário do ebay quando tem a sua lida resolvida é claro que são questões comerciais mas é de mais de 90% de satisfação o usuário vai no reclame aqui mas não vai no procon isso é verdade o usuário vai no reclame aqui mas não vai no procon perfeito professor então assim são reflexos que nós enquanto enquanto profissionais da área jurídica a gente precisa estar atento então hoje você vai aconselhar ele procurar o procon vai procurar o reclame aqui ou vai procurar uma mediação online qual que vai ter ali o retorno não só da satisfação do seu direito mas também do menor tempo da melhor experiência para o juridicionado que no caso é para a pessoa o usuário né que não necessariamente o juridicionado se ele não via procurar o poder judiciário então eu acho que para a gente fomentar esse debate a gente precisa entender que hoje qual é o nosso contexto é um contexto onde a tecnologia ganhou grandes proporções e o futuro essa tecnologia ela vai vir a ser exponenciada em todas as nossas relações e o que a gente vai fazer se desesperar não acredito que não é o melhor caminho mas a gente tentar não ser consumido pela tecnologia mas fazer com que a tecnologia seja um aliado um aliado para a justiça social e aí eu concordo muito com o que Camila colocou a tecnologia como instrumento de justiça e não a tecnologia como mais uma ferramenta de consumo eu vou fechar por aqui porque eu tenho vários pontos de pauta senão os alunos não falam eu queria muito ouvir a opinião de todos os alunos principalmente os nossos ex-alunos né a gente comentou um pouco sobre essas questões de tecnologia no semestre passado de prática juridica 1 falamos sobre um pouquinho sobre o Visual Law então quem quiser também falar um pouco aqui por favor fique bem à vontade obrigada deixa eu só o Danilo ficou de falar se puder só passar a palavra para o Danilo por favor e lembrando que a gente já está encerrando o nosso encontro o registro de presença já foi passado aí no chat tá certo gente por favor Danilo obrigado professora é só para contribuir né com as colocações que estão sendo apresentadas quer dizer que eu concordo bastante com as falas acho que na verdade elas mais se complementam do que divergem né o professor Italo traz uma preocupação que todos aqui concordam que existe essa preocupação e esses pontos de vista na verdade às vezes trazem uma outra ótica e de outras vivências e que na verdade vai complementando e a gente consegue construir isso de forma muito mais satisfatório né e que atende as nossas necessidades a professora Rosana Jesus e a professora Ana Mônica e Camila né a partir das provocações do professor Italo já trouxeram muita coisa que eu estava pensando mas eu gostaria só de trazer mais dois pontos o primeiro deles é o seguinte o nosso núcleo de prática jurídica né o nosso e o das universidades como um todo eles são criados e eles são voltados para atender uma demanda que é uma demanda hipossuficiente então a gente também precisa ter cuidado com a a adoção de algumas práticas e aí eu reforço o que a professora Ana Mônica falou quanto ao acesso à justiça porque a gente poderá estar muito mais dificultando o acesso à justiça do que propiciando do que facilitando do que providenciando esse acesso então algumas coisas precisam ter a gente precisa ter um pouco de cuidado porque vocês vão ver quando vocês estiverem lá no presencial vocês vão ver que existem pessoas que eles não sabem o que é o WhatsApp né que eles não sabem o que é e-mail outra preocupação que eu tenho é o seguinte a gente precisa compreender que há o direito por si só ele já é atrasado em relação às outras ciências a professora Rosana Jesus falou uma coisa bem interessante a coisa não nasce do zero a gente espera que aconteça para poder a gente pensar numa resposta então nós somos assim ironicamente nós somos atrasados até 2016 a gente estava com o código de 1973 né o código de processo civil então em 2015 foi elaborado em 2016 ele começou a fingir se você olhar os tribunais a gente tem pessoas os desembargadores pessoas com mais de 70 anos que tem uma dificuldade tremenda quando a gente traz qualquer inovação eles tem uma dificuldade tremenda em também se permitirem inovar e aí quem advoga sabe disso né quem atua como advogado eu atuo como advogado a gente sabe disso então a gente também tem essa dificuldade a gente tem uma dificuldade também de alteração legislativa de inovação legislativa mais contemporânea né então a complexidade desse problema é muito mais profunda do que os meros exemplos em sala de aula porque eu sei que a nossa equipe ela é muito qualificada de professores porque a gente sempre escute coisas muito muito atuais os nossos alunos vocês alunos da UERN são bastante privilegiados por conta disso né que nós temos professores que estão sempre se atualizando e que estão discutindo isso e quem chega também está preocupado com isso na UFESA a gente tem uma disciplina que eu me formei não oferce direito lá tem uma disciplina que o nome é direito digital né mas aí até o que a professora Ana Mouto que eu falou a gente escuteu muito mas responsabilidade civil no âmbito do direito cibernético né você via que o direito digital ele estava em tudo e às vezes ele não estava em nada então depende da realidade social depende do contexto né na minha na realidade dos alunos lá estava em quase tudo na realidade da pessoa que mora lá na favela não sei o que ele não está em quase nada né outra coisa é pensar o seguinte que essa demanda né do direito digital de vazamento de dados ela chegou e a gente precisa discutir sobre ela mas a gente também entender que a demanda de José que não está pagando a pensão vai existir e vai continuar a existir durante muito tempo ainda mais porque somos uma realidade marcada notadamente marcada por uma desigualdade social né então existe uma desigualdade social muito grande então a pessoa que chega lá hoje reclamando que João não paga uma pensão de cem reais ainda que ela vá para um aplicativo e preenche um formulário né que pode acontecer isso ninguém vai estar lá sentindo tendo aquela sensibilidade que a professora Azusa falou de entender as dores de entender que cem reais para você não dá para nada mas para ela está faltando o pão na mesa certo então assim são essas demandas que elas não vêm para afastar outras demandas na verdade elas vão se amotoando né a gente vai tendo novas demandas novas preocupações e as antigas muitas delas principalmente em família elas continuam existindo né nós temos novas demandas como eu digo tem coisas mais contemporâneas hoje a gente discute eu lembro que na faculdade eu me formei um pouco mais assim né eu comecei falando aí lá vem aqui a trevida eu me formei em 2015 mas assim a gente já discutia lá sobre a professora Azusa foi minha professora então ela sabe a gente já discutia lá a barriga de aluguel não era professora a gente já tinha já tinha uma professora meio doida que falava dessas coisas antes não era eu Danilo eu lembro dessa história pois é a gente discutiu inteligência artificial por Solis né que é formado pela UERN tá lá na UFES agora a gente discutiu muita coisa assim que a gente discutiu sobre o direito da amante né o direito da amante então a gente já discutiu mesmo o nosso direito ele vai dando a bigamia mas a gente já discutia isso então são discussões que vem e que a mudança ela acontece aos poucos mas eu acho que essa humanização e que essas compreensões e que essas demandas que hoje existem e que parece pequenininha elas continuam existindo e merecem a mesma atenção do direito né porque senão a gente vai fazendo assim o direito tem que dar uma atenção menor à pensão daquela pessoa né porque é menor então basta que vir você preenche formular não precisa tanta atenção do direito que é uma coisa pequena agora o vazamento dos dados que são milhões aí eu trago o que Camila colocou não é só o dinheiro né é o direito não importa porque direito ele não tem preço ele tem valor né valor pessoal valor sentimental valor de dignidade da pessoa humana e aí assim são as minhas contribuições eu agradeço valeu eu queria só fazer um comentário porque senão vai ficar eu fui citado duas vezes vai ficar parecendo que eu sou o doido que acha que a tecnologia vai só vai dar valor agora aos vazamentos gigantes de grandes corporações não só antes professor só antes só antes eu não quis dizer isso eu estou dizendo que para a reflexão dos alunos né eu faço questão de deixar claro isso também certo mas eu não quis dizer isso para deixar bem claro só para a reflexão porque depois a gente está sobre essas novas demandas mas aí para quem está nos ouvindo também não achar isso né porque lá na prata a gente vai trabalhar com essas demandas mas claro e sua reflexão é importantíssima sua reflexão é importantíssima porque mostra para a gente que se houver se houver não havendo a necessidade da mudança é uma necessidade integrativa não é de exclusão é uma necessidade de incluir de integrar mas só para deixar bem claro o meu ponto eu não acho que isso tudo signifique o fim da profissão jurídica eu nunca trabalhei com essa hipótese inevitavelmente o direito o direito existirá sempre professora Mônica a minha dúvida é o tipo de profissional de direito que existirá o direito não o direito como ciência ele é é perene agora o profissional o que aplica esse direito ele é extremamente mutável com o tempo e o que eu estava colocando como discussão é que a gente precisa cada vez mais ficar atento a esse conjunto enorme de mudanças para que isso possa entrar pela porta da frente da universidade das faculdades das salas de aula dos nossos é claro o Danilo falou assim eu discuti isso lá com a senhora Rosângela ok ótimo viva parabéns a gente precisa não se satisfazer com isso e continuar dizendo ok que venham mais que venham mais debates sobre esse que continuem trazendo esses debates para a gente mas aí Danilo e aquilo que você falou isso sem que também se abandone os outros debates porque especialmente num país como o nosso que você falou de grandes desigualdades esses debates vão chegar mas eles não podem tomar o lugar da discussão sobre a pensão alimentícia sobre os mais diversos debates que a gente sempre fez perfeito exatamente o meu ponto é quase que um chamado uma necessidade de chamar para o alerta eu vou eu gosto sempre de dar esse exemplo viu Danilo quando eu estou falando sobre isso se você parar para pensar a palavra self é a mesma em todos os idiomas que você imaginar em coreano é self em árabe é self em japonês é self e a explicação é muito simples é porque foi tão rápida a chegada desse movimento que a gente faz com a mão para cima com a foto que não deu tempo o microfone está fechado não deu tempo para os vocabulários se adaptarem os próprios vocabulários não conseguiram encontrar uma palavra substituta porque foi rápido demais e aí o meu ponto é esse essas coisas continuam acontecendo cada vez mais velozes e a gente precisa como você falou estar sempre atento a isso equipes de professores mas também e especialmente nossos alunos e alunas por isso que eu estava nesse movimento de provocação claro isso vai fazer com que a gente todo mundo dê as mãos e morra todo mundo abraçado dizendo assim ok vamos trancar o curso vamos fazer gastronomia que todo mundo um dia vai precisar comer claro que não não é isso que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é o seguinte e aí gente onde é que está nossa essência enquanto profissional do direito vamos encontrar ela porque é aqui que a gente vai encontrar eu sei que a gente tem que acabar viu Cint eu sei que a gente está com o nosso horário por cima a Ana Mônica também dizendo a gente pode monopolizar mas assim eu estou preocupado Rosane já sabe disso as nossas gerações atuais não conseguem reconhecer expressões faciais não estou falando de vocês aqui não falando das próximas que virão porque eles conversam muito por aplicativos e por materiais mas quando estão frente a frente minha filha vai sair para brincar aqui daqui a pouco está ela e as cinco amiguinhas sentadas cada uma com um tablet vai para eles a gente estão brincando que negócio é esse por quê porque elas se comunicam muito bem pelo tablet e aí imagina imagina Danilo essa geração de criancinha que está convivendo com a gente de máscara e não consegue ler as expressões faciais e daqui a pouco vão ser nossos alunos e alunas lá na FAD chegando lá com dificuldade de empatia dificuldade de fazer por exemplo uma audiência de como é que eu vou ler a audiência por exemplo e o meu ponto é exatamente esse todos esses debates são relevantes e eles precisam entrar na ordem do dia dos cursos jurídicos como é que a gente vai fazer isso aí essa é a intenção reuniões como essa vão mostrar vamos debater vamos conversar vamos saber as demandas vamos ouvir os alunos as alunas para saber o que a gente tem para fazer porque eu já sugiro que a gente faça esses debates durante todo o semestre porque tem assunto que a gente pode seguir desculpa interromper mas assim a gente podia instituir aí para refletir e repensar todos os aspectos da tecnologia enfim não ficar só nesse encontro de hoje já monta um grupo de estudo já monta um grupo de estudo exato Danilo porque eu acho que a gente precisa disso não tem direito simplificado a ciência do direito é complexa e a tecnologia está aí então eu concordo com o professor Ítalo em tudo que ele colocou e vamos lá vamos discutir desculpa interrompi de novo se deixarem aqui eu passo a tarde falando aqui não vou mais falar não prometo que eu não falo mais nada Ítalo vamos deixar como aperitivo para as demais discussões até porque a nossa aula magna também a gente tem essa previsão discutir sobre isso então a nossa discussão continua e só fazendo um adendo aí né eu estava super acompanhando acompanhando vocês né e aqui conversando os bastidores aqui para auxiliar na parte também da execução da transmissão com o Lucas mas só um adendo em relação a muitas coisas que vocês comentaram mas para mim é muito importante né acho que para todos nós que estamos aqui especialmente quando a gente está falando dentro do universo de um núcleo de prática jurídica onde nós atendemos pessoas aí vulneráveis né então vocês veem como a tecnologia ela parece ser algo né de inclusão mas ela exclui muito né isso foi falado aqui vejam aí porque que nós tivemos que colocar um canal para os nossos assistidos por meio do WhatsApp porque o e-mail não foi suficiente né o e-mail ainda é uma trava para muitas pessoas o WhatsApp se tornou algo extremamente popular né então é uma ferramenta que no Brasil a gente utiliza em massa tanto para comunicação com a família com os amigos como profissionalmente isso não é tão normal em vários países por exemplo em termos de de enfim mundo digital digamos assim o Brasil é um país bastante representativo nesse sentido né não é à toa que nós temos aí as empresas estão de olho né mas ainda assim não é não podemos dizer que o acesso é universal infelizmente não é então vejam que a gente também tem que estar onde as pessoas estão isso deve ser uma importância até como justiça social como foi colocado aqui isso é importante isso tem que estar no nosso pensamento e uma outra questão que o professor Italo falou lembrei da nossa discussão inicial professor sobre inglês e tal eu gosto muito de idiomas né já dei aula de inglês a palavra self né significa alto né eu mesmo ou seja o self né virou essa expressão aí como o professor Italo colocou universal assim como o mundo digital vem muito do inglês né a própria palavra internet ela não tem tradução a gente não traduz né o site alguns países fazem questão de colocar a sua língua ali né como mesmo Portugal usa sítio eletrônico né dificilmente a gente utiliza acho que nós também nos adaptamos muito fácil aí com esse dinamismo da língua que é outro ponto interessante também como a gente enfim como a língua é dinâmica como o direito é dinâmico como o nosso mundo é dinâmico a gente tem que estar em constante adaptação e às vezes não dá tempo nem de fazer traduções para os idiomas né enfim então esse assunto é muito interessante eu fico feliz demais pelos alunos também terem se interessado eu vi que a nossa audiência aí foi constante o tempo todo tivemos aí alunos que também acompanharam pelo site ou desculpa pelo canal do YouTube da FAD nós estamos estreando lá no canal hoje então fica aí né já vi que vários já se inscreveram então nós vamos divulgar mais sem dúvida alguma vai ser um mecanismo nós discutimos também recentemente sobre podcasts né nós temos a FADcast que é um podcast da faculdade de direito podemos também trazer mais discussões por meio desse dispositivo né todo mundo utiliza depois professor Italo coloca também aqueles 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 episódios né que você citou pra nós eu queria até sugerir que a gente terminasse eu queria até sugerir eu sei que a gente tem que correr pra terminar porque o nosso horário também tá batendo mas eu queria sugerir que cada um de nós aqui pudesse dar uma dica para os nossos alunos e alunas que estão aqui de sei lá podcast filme série ou textos né pra serem lidos enfim se vocês puderem compartilhar eu pelo menos vou adorar ouvir as sugestões de vocês tô precisando de séries novas tô ofendo de série por enquanto minhas séries terminaram todas então eu tô sem nenhuma fico meio triste só tenho acompanhando tô acompanhando uma aí mas eu tô quase desistindo dela já mas enfim se você puder eu já queria sugerir até pela fala do professor Lauro eu ouvi que ele ouviu o podcast que eu indiquei pela própria fala de Lauro eu já percebi que ele ouviu o podcast eu continuo indicando pra esse tema os dois episódios do Braincast que é um podcast que eu gosto bastante Braincast chamado O Aluno do Futuro e O Futuro das Habilidades são dois podcasts dois episódios do podcast chamado Braincast que é da B9 e um outro episódio do podcast também que é o meu showdown do coração um dos podcasts que mais são marcantes pra mim que é o Mamilos tem um episódio do Mamilos chamado O Futuro do Trabalho que também é um episódio que provoca muitas reflexões interessantes sobre isso então eu queria dar essas três dicas de episódios e com relação a filme eu queria sugerir um filme que chama Ex Machina ou Ex Machin mas Ex Machina é um filme também que tem uma boa pegada a discussão sobre isso e eu acho que vai ajudar muito você todo mundo que puder assistir se vocês tiverem mais dicas também eu agradeço também Cíntia eu queria sugerir em termos de filme quem tiver oportunidade também Dilema das Redes Privacidade Hackeada sobre esse contexto atual um livro clássico com 1984 o livro do George Well sobre o Grande Irmão aquela história todos nós somos vigiados o tempo todo então essa discussão que eu acho que é um tema que pode ser muito em breve Rosane que a gente poderia discutir é aquela questão que surgiu a discussão na pandemia se os governos podem controlar para evitar a aglomeração de pessoas ter acesso a localização dos nossos smartphones até que ponto a operadora informar para o governo olha Lauro Rosane Ana Mônica Cíntia Manoel Matias Daniela Leonardo enfim estiveram em tal local tal dia em tal horário isso é isso fere ou não a nossa intimidade a nossa privacidade então não é mais a questão de ter uma câmera fotográfica ou olhar com um binóculo da janela de um apartamento isso aí é muito antigo hoje em dia os sistemas são bem mais sofisticados e é um tema que a gente precisa debater eu queria aproveitar já para agradecer sinto o convite dizer que eu achei muito bacana vamos popularizar o nosso canal da faculdade de direito no youtube vamos nos inscrever vamos dar os likes compartilhar vamos divulgar para popularizar o nosso canal estreou em 2021 com o pé direito que bom professor Lauro a gente tem que aprender também fazer os sinaizinhos que o pessoal disse clica aqui a gente tem que aprender onde é que clica os botões na tela porque é mas nossos alunos arrasta para cima arrasta para cima isso nossa a gente tem tanta coisa para aprender nesse mundo mas olha fico muito feliz de verdade infelizmente a gente tem que encerrar a gente já avançou aí alguns minutinhos do que nós tínhamos pensado mas sem dúvida alguma a discussão fica para depois para a gente continuar esse tema sem dúvida alguma ele é gigantesco ele é infinito a gente tem muita coisa para discutir convido os professores que estão estudando essa temática mais a fundo quem sabe a gente pode criar mesmo um grupo de estudo como o Danilo sugeriu então nós ficamos à disposição eu sou uma eterna aprendiz nesse caso como o professor Italo mencionou a gente podia divulgar esses episódios o professor Italo recomendou eu ouvi são muito bons o Mamilos eu já conhecia mas o Braincast não então foi legal conhecer e esse que o professor Italo desculpa o professor Lauro citou que é o Dilema das Redes é muito bom esse eu assisti o outro não a privacidade hackeada ainda não mas eu recomendo então só reforço eu não tenho outras coisas em mente no momento mas são todas são todas as formas aí que a gente pode avançar e fora as leituras que certamente os professores podem passar ao longo das aulas e se a gente montar o grupo de estudo eu estou dentro já estou dentro bom gente muito obrigada pela presença de todos e todas foi excelente fico muito feliz de termos aí estreado no canal da FAD com muito sucesso tivemos uma audiência eu vi pelo menos cerca 75 pessoas ficaram aí com a gente constantemente então muito obrigada por tudo pelos professores pelos técnicos pelos alunos pela participação geral de todos vocês e desejo um ótimo semestre letivo 2020.2 a todos se precisarem de alguma coisa contem conosco contem comigo tá bom muito obrigada e até logo gente fiquem com Deus beijos a todos tchau 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 vamos ficar no recreio aqui Ana Mônica embora eu não sabia como é que ia ser o formato aí eu fiquei assim sem saber eu podia falar eu não sabia muito bem como é que era mas se vocês quiserem gente a gente pode fazer e como eu estou participando lá do Jedi eu posso até falar com a Mariana da UERN que tem um braço também da rede de pesquisa se os alunos tiverem eu estou vendo aqui que tem Yuri eu sou fã dos conteúdos dele eu sei que ele é bem ligado no direito digital mas os outros eu não conheço não sei também se teriam interesse eu acho que seria uma ideia massa fazer um eu acho que é muito legal porque tem muito braço né para discutir é se a prática jurídica quiser por exemplo professora Cintas se você quiser fazer encontros mensais aí a gente poderia fazer até num formato mais lúdico eu gosto muito por exemplo discutir Black Mirror que é uma série que muitos já assistiram porque ela é antiga e aí a gente trabalha com temas aí cada encontro tem um tema e aí a gente fazendo um formato mais lúdico a gente combina uma semana antes um episódio né todo mundo reassiste e faz um debate legal mas a gente ainda está no YouTube ah tá mas eu paro a transmissão do YouTube agora que tem um debate tem um debate